Os heróis de Triporto têm um respiro entre dois grandes trabalhos e recebem um convite inusitado para presenciar um evento raro. Oi! Sejam bem-vindos ao 20 Natural, o programa em que eu e meus amigos vamos jogar RPG. Saudades. Voltamos! Backbeaches! Estamos aqui numa pequena aventura curta que nós vamos iniciar. Serão só três episódios em que a gente vai contar um capítulo extra da nossa história de Ecos da Neblina. Então não voltamos tanto assim. Voltamos asterisco. É isso. Como vocês estão, pessoal? Quanto tempo, né? Todo mundo bem? Todo mundo animado? Você vê que o Demi foi diplomático, né? Ao invés de usar epílogo ou... Interlúdio. Interlúdio. Ele falou episódio extra. Eu tô considerando esse episódio tal como um filme de anime, assim, sabe? Tipo, o que lança no cinema, tem alguns acontecimentos. Exatamente, dependendo do que rolar. Não vai no contrato de ninguém. Exato. É um... Uma lenda e não necessariamente um efeito calônico. Exato. Nós estamos amaciando o ego dos nossos jogadores. Pra que todo mundo fique feliz e termine o ano de satisfeito com a Maraguita. Quando a gente precisa que eles assinem os documentos. Mas ele não quer falar. Exatamente. Bem-vindos ao reality show, onde a gente vai decidir quem continua. O Júlio e o Henrique já perderam. O Júlio e o Henrique foram eliminados antes. É isso. Infelizmente, a demografia deles... Ela era exatamente a mesma. E a gente falou... A gente já tem um branco alto. Não importa. Tira os dois. A gente teve uma etapa eliminatória que não pode ser gravada. Exatamente. A melhor parte, a gente tem um branco alto? Oi? Não mais. Não, a gente tinha. Os dois. E aí a gente... Os dois foram eliminados pelo mesmo critério. Exato. Mas todo programa de RPG tem um branco alto. Exatamente. A gente tá querendo se diversificar. Assim, estamos de volta aqui. Tem uma... Só pra gente quebrar um gelinho aqui, né? Nossos heróis de volta. Quem que é uma inspiração de herói pra vocês? Da vida real ou da vida... Da vida... Eu tô falando, esse programa é um novo formato. A gente tá testando nada mais coisa. É isso. Então, assim... Sei lá, pode ser da vida real. Pode ser... Pode ser... É, vai ter várias coisas dessa... Pode ser... Pode ser da ficção, assim. É só pra gente ir. Fala aí, tuzão. Um herói, caralho. Tem coisa por mim, claro. É, claro. Você é o meu favorito. Eu não sei. Eu tenho questionado o que é feito de heróis. Tanto na vida real quanto no fictício. É uma inspiração de pessoa, então. Uma inspiração de pessoa. Porra, é pior. Minha mãe. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Beijo. Um clássico. Foi uma... Beijo, só. Inspiração de pessoa vai abrir muitas coisas. Eu tô tentando aqui ser direto. Então, inspiração de super-herói, foda-se. Razerhead de Boku no Hero. É isso. Perfeito. É isso. Eu assistirei uma luta entre o Razerhead e a mãe do Tuzão. E a mãe do Tuzão. Razerhead versus Sandra. A Sandra ganha. Em defesa da minha mãe, ele não consegue apagar nenhum poder. Ela continua com a vida. A Sandra ganha. O território seria uma banheira do Gugu. Ah, você quer dormir? Você quer dormir? Você vai acordar? É. Perfeito. Seria muito bom. É isso. Vamos, Gabi. Não consigo responder, não. Pula, me pula. Pula, me pula. Meu Deus. O Mário, então. Tô... Tô... Até a final, ela vai responder. Até o final. Se a Gabi não responder até o final do programa, ela terá a eliminada. Consegui. Deu foi rápido. Deu foi rápido. Não, mas não dá. Não tem problema. Pode pular, ok? Se a gente já vai ser o taco, Yosakura Shaman King. Claro, o Yô. O seu sonho é o nosso sonho. Ele só quer... Se você tem um sonho, a vida tem sentido. Você tem um sonho, exato. Uma razão, um alvo a ser atingido. Não me faça. Não me faça. Não me faça. A estrela abrir no seu céu. Desculpa. Se você tem não... Desculpa. E, claro, uma preferência... Uma preferência discreta por cannabis liberada, não é mesmo? 100%. 100%. Cabelo verde já tinha entregado. Sérgio Marques. Não sei. Calma, eu tenho cabelo. Tem saco. Mas a Gabi já pulou, então, assim... Não, eu não tenho... Eu já sei. Não, depois corta, então. Vou ficar pensando aqui um pouco. Fala, mãe do Tuzão. Calma aí. Todo mundo parado por causa do corte, por favor, para ajudar. Tcharam! Porra, tá bom, então. Vou na Pessoas Inspiradoras. Vou, então, de Jorge Lafon. Eterna Vera Verão. Uh! Perfeito. Arrasou. Os fósseis foram muito diversificados. Nem o que eu ia usar calcinha. Mãe? Mãe, Razerhead e o... E Vera Verão. Pronto. Gabi, é sua vez. Qualquer... Você vai quebrar... Já pulou, já pulou. O Pinheirinho, então. O Pinheirinho. O Pinheirinho é um grande herói comprador de carregadores extras. As duas chaves, o vencedor vai contra a mãe do Tuzão versus o Razerhead. Eu vou correr por você, o Pinheirinho, porque o Pinheirinho é o grande herói da cerveja que chega no final do set. Já diria... Já diria a Joana que os verdadeiros heróis são os taverneiros e o Pinheirinho é um taverneiro de coração. Perfeito. Então, antes da gente começar, o Fai vai falar das formas de ajudar a Maragic. A gente conhece. É isso. Fala aí, Fai Mazel. Formas de ajudar a Maragic. Esse tem muitas formas de ajudar a Maragic. Pra promover o nosso Catarse hoje, o primeiro que eu vou fazer é começar aqui com uma pergunta. A gente tá, como eu disse, tendo coisas novas. Então, assim, pra promover o Catarse, a gente vai primeiro lembrar do nosso elenco original que tá de volta pra casa depois aqui de tanto tempo longe. Vocês receberam dos nossos fãs, eles pagaram. uma magia especial pra cada um de vocês, uma magia de mensagem, em que vocês podem mandar cinco palavras pra contar pra eles como foi esse tempo desde a última vez que vocês estiveram aqui no estúdio. Então, cada um de vocês tem cinco palavras pra atualizar os fãs sobre a vida de vocês. Começa, não pode pular, porque você já pula. Tá bom. Cinco palavras, tudo bem. Não, 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 não. Não, não, não. Dá dez segundos pra gente escrever as cinco palavras. Não, não. Sim, gente, mas você percebe que tá faltando aqui um improv? Não, tá muito difícil. Você deixa muito tempo o pessoal sem... Tão muito enferrujados, é por isso que a gente tá fazendo isso, entendeu? É por isso que a gente tá voltando, pra desenferrujar o pessoal. Cinco palavras. Cinco palavras. Carai, Zezé, tô zonza. Carai, Zezé, tô zonza. Agora vocês sabem como esteve certas marcas. Mais uma se você quiser usar. Hã. 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 Legal, não? Hã. Perfeito. Eu sou um zonza. Hã? Muito louco, levemente exaustivo, nós. Sobrou uma barra. Perfeito, não, foi, 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 perfeito. Vocês agora sabem como estava a Thaís nesse período. Tô usando a cara que já sabe também, tava com a mão. Zezé, eu tava contando. Pronto, acabou. Eu tava contando. É isso. Não entendi. De novo, de novo, de novo, de novo. Sérgio não fala pelo representante legal da Maria. Muito calos e fazendo terapia. Muito calos e fazendo terapia. E fazendo terapia, eu podia ter usado o erro. Caralho, dois. Perfeito. O meu estive aqui esse tempo todo. Ai, bing, bing, bing. E você? Eu mudei de trabalho, fiquei maluca. Seis, mas também. De trabalho, fiquei maluca. Não, perfeito, perfeito. Tiro eu. Ah, mas eu não falei eu. Você vai fazer slide na câmera. Perfeito. Vá, por favor. Volta aí. Eu, como vocês podem ver, o nosso elenco tá precisando jogar RPG. Claramente. Para continuar financiando o nosso maravilhoso estúdio, para que a gente possa continuar fazendo RPG, porque sempre tem um valor produzir esse conteúdo, considere nos apoiar. Existem muitas formas de nos apoiar. Uma delas, a mais clássica, é apoiar o nosso catarse. E a gente agradece muito. É a melhor maneira de você nos apoiar. Nossa maneira favorita. Por uma série de razões. Entre elas, porque isso recompensa vocês. Quando você nos apoia através do catarse, a partir de 5 reais, mas tem vários níveis de apoio. Você tem acesso a uma série de recompensas, como lives exclusivas, o material de RPG, material extra. Umas notícias bissemanais. É isso que eu quero dizer? Sim. Vamos deixar aqui lá. Sim, que são as nossas garrafas. Tipo, são 15 reais, é a palavra que eu quero. Enfim, uma série de pequenas recompensas, acesso a área exclusiva do Discord. Enfim. E assim, você ajuda os seus artistas favoritos a continuarem fazendo o que eles fazem. Você pode ajudar... Agora a gente tem pix, então mandem um pix. A gente passa o nosso chá pix pra vocês e vocês jogam o quê? Dinheiros. A gente chega mais e pode fazer isso no ao vivo sempre. Então, se você tá assistindo aqui, a gente não tá ao vivo, mas a gente tá lançando ao vivo pra vocês. Mas agora que a gente tá falando disso, alguém já mandou um pix e tá aparecendo. E aí a sua mensagem aparece. A sua mensagem, olha que da hora. Você pode colocar qualquer novo, você pode fazer uma piadinha no meio do episódio e você o quê? Não me faça o que está errada. Colabora com a nossa alegria. Alguém, por favor, dá o exemplo. As pessoas entendem o que a gente tá falando. A gente pode ficar parado. Vocês também podem nos ajudar compartilhando o conteúdo, dando like, comentando. Vocês são maravilhosos, vocês comentam muito, isso ajuda muito. A gente ama os comentadores da Mara Riki. Os comentadores da Mara Riki são os melhores. Agora, teoricamente, se tudo der certo aí no futuro em que vocês vão estar assistindo isso, a gente também tá no clube dos canais do YouTube. Então, a partir de 4,99, vocês podem ter acesso a material bruto de Desaventureiros que a gente vai estar postando de vez em quando vídeos extras com material bruto. Essa é outra maneira de nos ajudar. Enfim, muitas formas de ajudar a Mara Riki. Qual que é a sua favorita? Escolhe. Comente no chat. A minha forma favorita de ajudar a Mara Riki é... Pode voar, sem problema. Mas, enfim. O que mais? Acho que a gente pode falar que... Existe um motivo por qual a gente tá fazendo esse programa. Agora a gente vai chegar no motivo verdadeiro que a gente tá fazendo esse programa, né? A gente tá aqui, final de novembro, em breve tá chegando o que? O Natal. E o que você pensa quando você pensa em Natal? Capitalismo. Você pensa no capitalismo. E quando você pensa no capitalismo, você pensa... Nossa, como eu queria... Presentes. Presentes. Presentes da Mara Riki. Sim. Tem algum jeito de você conseguir presentes da Mara Riki? Até hoje não tinha. Seis anos de Mara Riki? É. E não tinha. Mas agora isso está para mudar. Por que, Thaís? Se você entrar agora no seu browser favorito e digitar umapenca.com.maragik, você vai encontrar uma penca de produtos maragikenses que você pode adquirir para seus queridos ou para você mesmo. Tem algo melhor que dar presente para si mesmo? Não. Ninguém te conhece melhor que você mesmo. Você sempre quis... Treat yourself. Treat yourself. Você sempre quis uma camiseta com o dragão da Mara Riki? Aquele dragão lindo, rosinha, com um letreiro, turquesa. Tá lá. Você quer uma coisa um pouquinho mais discreta, assim, para mostrar qual é o seu gosto? Quem você é? Qual fantasia LGBT você é? Você pode comprar uma camiseta com o dragão da Mara Riki versão arco-íris. Chique. No seu peito, bem discreto. Não é um negócio gigante. É tão fofinho. Você pode comprar bottons. Você pode comprar uma eco bag. Checa lá. Já vai lançar com o dos nomes, não vai? Vai lançar o dos nomes. Eu não sabia se esse era um design que a gente queria falar a respeito. A gente pode falar a respeito. A gente quer falar a respeito. Eu amo dos nomes. Só pode falar os nomes. Você gosta muito. Põe na tela aí. Põe na tela aí. Essa é a eco bag. É a eco bag dos nomes. Mas é só a eco bag? Não. A gente tem camiseta também. A gente tem camiseta branca com escrito preto. A gente tem camiseta preta com escrito branco. Você quer os nomes da parte do dragão bronzeado no seu peito? No seu peito. Olha que ideia boa. Você quer um V, Flick, Gébora, X e Touro Vegano? Fala. É isso. Assim, ao longo do tempo a gente provavelmente vai colocando novos designs, mas a gente começou com os básicos. Nunca antes houve produtos com a estampa da Maraguique. Isso nunca aconteceu. Então são os primeiros. E se você quiser comprar Bottoms, os Bottoms, eles vêm, já deixa eu avisar, que os Bottoms eles vêm em kits de três. Inexplicável. Três iguais. A gente não sabe porquê. Eu acho que é uma questão de impressão. Não importa. Porque quem nunca comprou um Bottoms e ficou com medo de colocar ele na mochila e perder? Você compra três? Olha que perfeito. Você guarda um, porque você é um colecionador, né? Você quer ter a sua coisa. Você coloca um numa situação que, tipo, é a sua mochila, então todo mundo vai ver, mas ao mesmo tempo talvez você perca. E você dá o terceiro pra um amiguinho. Olha que fofo. Focínia. E assim. A gente não tem só o lobo da Mara Geek. Você quer um Bottoms de 20 natural? Temos um Bottoms de 20 natural. Você quer um Bottoms com alaúde e desaventureiras, coisa mais fofa? Tá lá. Você quer o Bottoms do dragão arco-íris? Eu quero o Bottoms do dragão arco-íris. Eu tô comprando amanhã. Tá lá. Pode andar de presente pra isso também. E você pode também nos contar que tipo de design você gostaria aonde? No nosso Discord. A gente tem um Discord que é aberto pra todo mundo, embora tenha uma área exclusiva. Pros operadores. Mas tem, enfim, muitas tabernas, muitos lugares pra conversar sobre tudo. E uma das coisas que vocês podem aproveitar pra usar no Discord e falar Ô pessoal, mas eu queria muito um design de camiseta que fosse assim. Nossa, sabe o que eu compraria? Pra caramba, eu compraria uma eco bag que tivesse isso, isso e aquilo. A gente vai fazer tudo pra vocês sugerirem? Não. Mas a gente certamente aceita ideias. Putz, eu adoro essa frase. Já pensou um design com essa frase? Tanta gente já me falou, nossa, seria legal numa camiseta. Me fala, me fala o que seria legal numa camiseta. A gente tem ideias, mas a gente quer ouvir as tuas ideias também. Se não, de contas, você que vai comprar, eu espero. Em algum momento a gente provavelmente deve organizar enquetes. Não sei se na parte... Tem alguns designs que a gente já tem meio que tipo pré-programados assim pro futuro. E a gente pode colocar, principalmente pros apoiadores, se vocês quiserem... É isso que eu ia falar, os apoiadores provavelmente... A gente provavelmente vai dar aí na mão dos nossos queridos apoiadores a chance de opinar primeiro nesse tipo de coisa. Mas quando esse episódio for ao ar, já é pra lojinha estar no ar também. Exato. Ah, tá quase pronto. E falando de Discord, assim, o nosso Discord, ele anda mais agitado do que ele esteve nos últimos tempos, mas ainda assim, a gente precisa agitar ele um pouco mais. Então, se você está vendo isso, não interessa que dia você está vendo isso. Você viu isso três meses depois do lançamento, você viu isso no dia, não interessa. Vai no Discord. E fala, eu vim pra agitar. Pode ser também. Você vai na taverna e me responde. Eu vim pra agitar. Me responde, qual é o seu lanchinho favorito quando você está jogando RPG? É isso. É isso. Vamos começar um conversa. Em qualquer taverna. Inclusive na mais dezoito. Reflita. A gente tem que saber. Ok. É isso. É isso. Ok. Legal. A gente tem que agradecer, claro, a nossa diretora do Dragão Bruzeado, que são aqueles apoiadores incríveis. Que contribuem pra gente com todo o seu ouro do Banco do Mar. Aqueles príncipes mercadores que dão mais dinheiro pra Maria Geek. E pra agradecer, a gente vai ler o nome deles. E hoje é a Gabi como vencedora do nosso concurso de respostas. Vai ler. Tá ali no seu Whatsapp, Gabi. Lê aí o nome das pessoas aí. Tá no grupo do seu Whatsapp. Conta lá. O meu Whatsapp não tá aqui. Conta lá. Tá no meu Whatsapp. Então, tudo bem. Tá no dia de todo mundo. Eu sou uma pessoa que não traga o celular pra mesa. Aê, é por isso que você ganhou. É muito bom. Eu tava no meio dos anúncios, eu recebi uma mensagem do Lucas e fiquei... Ué. É, então. Apoiadores Chi. Esse também? É. Denis Oliveira, Giovanna de Oliveira, Alice Mendonça e Sebastião de Almeida. Agradeceis. Muito obrigado, pessoal. Você foi muito bom de mãe. E a parêntia do programa. Obrigado. Foi esse eu também. Foi uma foto que eu tinha. Também gostaria de te agradecer aos apoiadores Vicky. Vinicius Alves Amaral, Ana Malê, Karen Durão, Sailor e Alex Demonark. Deu. Será? É assim. Por que não? Love you all, The Monarch. Muito obrigada, pessoal. Sexto demais. Yes. Acredito que isso seja tudo. Tô aqui me preparando, mas... Oh, fuck. Olá, pessoal. Long time no see. Ela chegou. Ou será que não? Pois é. Pois é. Voltei. Voltei. Que bom. Que bom. Estamos felicíssimos. É, eu sei, seus arrombados. Eu sei, eu sei. Onde você teve esse tempo todo, em cinco palavras? Pois é. Já foram duas. Longe de um banho. Muito bom. Eu sei. Onde eu estava. Tem pra quando eu falei... Não, eu quero sentar do lado que tem só duas pessoas. Vocês esqueceram que eu sempre estou aqui. Gente, ela tá tão suja que não dá pra achar que ela é a original. Essa é a original. Eu sei que é a original. Sou eu. Ela ouviu coisas difíceis. Eu sei que muita coisa aconteceu nesse tempo. Vocês se apaixonaram lá pelos dramas da ladeira quicada. Porém, estamos de volta. E vocês não perdem por esperar. Nenhuma explicação sobre o que aconteceu com ela? O que é isso? Eu estava esperando uma explicação. Nenhum de nós sabe. Explique, então. Caralho, mano. Nenhum de nós sabe, mas o Sérgio suspeita de todos nós. Então, a situação está complicada. Algo aconteceu. Algo me disse que isso vai ser uma intervenção em três atos. Então, não percam os casos. Não percam os casos. Não percam os documentários. Os documentários especiais. O caso Unicórnio. Esse é o vilão da campanha de outro. Ela chegou bem a tempo dos episódios especiais de Natal, né? É isso. É isso. Nossa, eu te dou a lhe conhecê- E nessa nota? Por que você colocaria isso no universo? Por que não? Vamos para o nosso episódio de hoje de... É coisa da neblina. Ilha das Brumas. Solta a vinheta, Alex! Uh! Uma garoa fina martela as janelas da Sala das Flores na Praça Yusa. Esse... Na Praça Yusa. Yusa. Esse é um grande casarão que fica na praça de mesmo nome. Um pequeno palacete de pedra clara, com alas e mais alas, repletas de luxo, de arte, de diamantes. Um lugar extravagante, mesmo para os padrões elevados da Gioconda. Uh! A Sala das Flores é uma das salas de café da manhã que tem na praça, que tem uma vista para um belo pomar de larangerinas que é usada principalmente às novaneras, como hoje, quando o povo tende a passear na praça e os habitantes da casa se recolhem para um ambiente que seja distante das vistas. É uma manhã de novanera, dia primeiro de chamaluã, mas o verão parece não ter pressa de chegar na Cidade de Cristal. E uma mesa longa, toda bem arrumada, com uma quantidade prepóstera de talheres, o café da manhã é servido na mesma forma que foi nos últimos dias. É o final da manhã e... O grupo de vocês se encontra... Vamos dizer, quem... O que seria a primeira pessoa, assim, a descer para o café da manhã para, enfim, aproveitar... Não sou eu porque eu preparo as minhas magias. Eu acho que eu desci. Gioconda. Gioconda é a primeira pessoa. Você está, enfim, ali sentada... Nesta bela mesa, aproveitando o seu belo café da manhã, que é... É um pouco constrangedor ainda, considerando que tem alguns... Alguns serviçais da casa que ficam ali prontos para te atender. Essa sala é super bonita, cheia de várias paisagens floridas que são pintadas direto na parede, assim, num estilo élfico. Tem um lustre flutuante de cristal e... O que for necessário para satisfazer as vontades matutinas de cada um de vocês é providenciado. Então, se você tiver alguma... Algum... Alguma solicitação específica de café da manhã, ela é atendida. O nome da praça, gente? Praça Yusa. 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 Enquanto você está ali tomando o seu café da manhã extravagante, o que acontece é... Embora o eco da neblina tenha procurado uma taverna depois dos incidentes do Hotel Galeria, vocês foram encontrados logo cedo, no dia seguinte, pelos representantes da Condessa Leona Linflora, que não aceitou nenhuma outra opção a não ser hospedados na Praça Yusa, o palacete em que ela mora, até que os seus assuntos com ela estejam concluídos. Quais assuntos são esses? Linflora. Quais assuntos são esses, porém, não ficou claro, uma vez que é necessário concluir os trâmites para recuperar as posses roubadas pelos folhos ao vento. Até lá, nas palavras da própria Condessa, o grupo está livre para fazer como bem entender, exceto no que concerna a hospedagem. É a casa dela? O palacete dela. O palacete. E vocês bem que estavam precisando de um descanso? Nós somos convidados ou reféns, assim, para esse lance de... Vocês são livres para ir e vir, exceto para se hospedar em outro lugar. Uma mistura de vergonha e dois. Os dois, ok. Convidados de honra, eu diria. Sugar babies, eu diria. Ok. Muito bem. Joconda. Quanto tempo a gente está... Ela quer uma missão com a gente, mas ela ainda não disse qual que é. Não disse qual que é. Oi? Quanto tempo a gente está nessa... Uns quatro ou cinco dias. Tá. Já faz alguns dias. Só que dessa vez ele dá um tempo de química. Eu também, mas eu estou lá. Sim, sim. Eu fui e voltei. Não, não. A gente vai chegar nisso. Ainda, enfim, meio da manhã, como de praxe, você está ali. Você tem a sala só para você, exceto os criados. E você, enquanto está ali sentado com vários jornais do dia, tem algumas correspondências para pessoas do Echo da Nebrina. Infelizmente, não tem nada para você. Quem que seria a próxima pessoa para... Acho que eu desceria. De Lupita. Bom dia, Lupita. Bom dia. Bom dia. Você se aproxima. Enquanto os criados vêm perguntar para você o que você gostaria. A mesa, ela tem, tipo, algumas coisinhas, umas frutas, uns pães, etc. Mas, como de praxe, eles chegam para você e ficam esperando você dizer o que você quer para providenciar. Dá uma vitória para o Diocondo. Diocondo, o que eu quero? Acho que eu gostaria. Eu quero... Tem croissant. Isso pode ser providenciado, com certeza. Eu quero um croissant com um ovo frito. Eles saem para providenciar e rapidamente chega e você percebe que no meio das correspondências de um outro criado fica... Senhorita Lupita. Uma carta para a senhora. Lupita, você que... Obrigada. Que ficou na cidade para fechar algumas pontas soltas e servir como intermediária do Gervásio nos assuntos relacionados com folha ao vento. Inclusive, fazer esse intermédio para você recuperar as posses das coisas que ele comprou e provavelmente ter que fazer a sua... A sua... A sua... A sua tatuagem. Diz o folha ao vento. Ficou em comida nisso. E você tem estado diariamente em contato com o Gervásio, com o Constante, que estão te pedindo para fazer coisas, estão te dando notícias, etc. Mas o que você recebe, na verdade, é uma carta mais antiga que eles... A criadagem foi buscar no correio que estava para você há algum tempo por lá. Novidades do Gervásio? Não. Da Berta. Ah. Não. Nasceu? Ela estava grávida, não estava? Estava. E ela está grávida ainda? Oh... Eita! Não, não é nada sobre a gravidez dela. Eu acho que está tudo bem, gente. Eu acho que está tudo bem. É só sobre... Eu vou olhar ao redor e eu vou ver, tipo, a gente está cercado de, tipo... Pessoas. Pessoas, né? Tem uns quatro, cinco criados ali, assim, encostados na parede. Espera. Eu não tenho nem de ler! Como teve? Nesse momento, quem que se aproxima? Eu imagino que está em código, né? Oi? É, sim. Eu imagino que... Sim. Eu vou sussurrar para a Gioconda o que está escrito na carta, porque ela vai... Tem que dar a lei, ela vai ficar muito frustrada. É. Eu imagino que o Mo não é o primeiro a chegar, mas porque ele levanta antes do café para fazer exercício, ele... É, imaginei. Mo se aproxima, então, por uma das outras alas do palacete. O que você estava fazendo? Estava se exercitando por onde? Acho que eu estava, nesse último momento, correndo em volta da praça. Legal. Um hábito que, a princípio, deixou os criados bastante confusos, mas depois de um tempo eles se acostumaram. É, na minha cabeça, eu imagino todas essas casas chiques em cristalha, feitas cheias de, tipo, paredes de vidro, barra cristal, etc. Ah, tem algumas, sim. Eu quero imaginar que em algum lugar a gente veja o fenômeno de Mo correndo ao redor e a gente fica, tipo, mais duas voltas ele entra. É, exatamente. Ele precisa gastar energia. Exatamente. E o Mo entra, ele recebeu um novo conjunto de hobbies feitos à mão, bordados com o símbolo da flor de ameixeira. E assim que você entra, um dos criados, você fala, aliás, senhor Mo, o senhor Vekin pediu para avisar que ele saiu cedo e provavelmente só retorna ou à noite ou na manhã seguinte, na manhã de amanhã. Ele falou algum motivo? Ah, não. E eu mantive a privacidade dele. Ah, tudo. É, entendi. Ah, o café tá pronto? O que for do seu desejo. Frutas. Frutas da estação. Será providência. E junto com o crosta da Lupita vem muitas frutas da estação, uma grande bandeja com frutas variadas, e enquanto isso tá entrando a Cora. Você desce pro... Eu vou direto pro cara que fala bom dia. E todos os dias eu tô pedindo um pedido mais esdrúxulo de perigo pra ver se eles atendem. Eu... Bom dia, tudo bom? Eu gostaria de um café com suco de larangelina com espuma de curcunilha, um meletinho de ovo de codorna, pode ser? Com cogumelos azuis. Não sei quais, me surpreendam. É... Tem um momento... Um... Um... Tem um momento em que este servente da cozinha, um meio elfo assim, mais jovem, tem uma cara de pânico, e imediatamente o mordomo, que é um humano um pouco mais velho, vai falar... Será providenciado. Muito obrigada. E ele sai pra... Bom dia, pessoal! A garota do horóscopo favorita de vocês chegou. Se liguem, hoje é o dia o quê? Da Pausa das Luas. É o famoso dia do epílogo, ou do recomeço. É... Ou do prólogo. Acontece, assim... É... Depois... Conveniente. Não tem nenhuma... Eu acabei de descobrir, eu abri aqui e já escrevo. Eu não acredito, porque isso tem sido assim todas as vezes. Nessa linha é mais a minha letra, isso faz muito tempo que eu escrevo esse dia. Eu sou outra pessoa! É... Hoje é o dia o quê? Da Pausa das Luas, porque não tem nenhuma lua no céu, é tenebroso. As marés estão super violentas, melhor a gente não ir pro mar. É... E tem um... Uma coisa que vocês devem seguir no dia de hoje, que é se você não sabe falar a língua das sombras, fique onde há luz. É isso. Você diria que essa letra aí é a sua letra morta? Ou seja... Ou seja... Ou seja... Essa era a outra pessoa. Essa era a outra pessoa. Essa era a outra pessoa, mas em algum lugar as luas estão conspirando e não é aqui. Delta pode parecer desse momento, hein? Um segundinho, eu vou falar que a Cora parece ter voltado ao normal depois... Se você não fala a linguagem além das sombras... A Delta parece... Se você não fala... Desculpa... Olha como entrou na minha cabeça. A Cora parece ter voltado ao normal depois de um pouco de descanso. Então as rachaduras no rosto dela, as marcas pretas foram desaparecendo de vista. Embora ainda pareça que há algo diferente nela. Imagina a versão totalmente, tipo, tenebrosa da Cora falando, eu quero cogumelos azuis. A pessoa tipo, sim, vai mudar um jeito. É um negócio que fez um processo, tipo, cada dia tá um pouco mais suave ou... Uma questão breve pra Cora, mas ele logo encontrou uma forma um pouco perturbadora de tal qual escata se materializar na sua forma de esquilo. E vocês não podem deixar de sempre ficar um pouco perturbados quando isso acontece tal qual agora. Quando ele faz... E se aproxima das frutas do mundo. E agora tá tipo ensolaradíssima pra uma bruxa de azul. Eu tenho notícias interessantes agora. E é claro, nesse momento, nós temos a Delta V. Faz alguns dias que ela se despediu do Kikirim, que partiu junto com o Gervásio Constante na direção de Triporto pra administrar a reconstrução do tempo de Larraxiar. E mandou desde então mensagens esporádicas e lacônicas, tal qual é clássico do Kikirim. E é difícil pra vocês dizer como isso tem afetado a Delta. Então assim... Embora a Lupita tenha ficado, tenha tido a permissão do Gervásio pra ficar, o clérigo teve pressa por algum motivo em partir. Então sempre que a Delta entra na sala, todo mundo imagino que se preocupe com ela. E por favor. A gente nem percebe, todas as vezes que a Delta entra na sala a gente não percebe. É, quando ela simplesmente surge. Eu gosto de pensar que tipo, Lupita chegou quando estava tendo café da manhã normal. E daí aparece, fora, o Bumi. E a Delta do outro lado. Se assusta com o Bumi e depois vê a Delta. Exatamente. Não, não, não. O que acontece é que a Delta tá lá, e aí vocês estão comendo, e aí nesse momento aparece um braço da sombra. E pega uma fruta. Eu ainda não me acostumei com isso. De fora da sala. A Delta fica falando... A Delta fica falando... Ela fala a língua da senhora. Isso faz sentido, isso faz todo sentido. Bom dia, pessoal. Bom dia, Delta. Aproveita que hoje é seu. É meu aniversário? Hum, não. Ah, tá. Não sei, é? Não, eu imagino que não. Não, mas é bom pra gente que nem você. Ah, tá bom. O horóscopo disse que alguém quer dizer gente que nem você que anda nas sombras. Ah, tá bem explicado. Presta atenção. É que gente que nem você é uma frase, né? Gente que nem a gente que fala a língua das sombras. É isso. Aí a Delta chega pro moço lá do Café na Manhã e fala... Eu vou querer, por favor, 15 sanduíches de carne e 39 copos de suco de laranja, por favor. Copos variados, como da última vez. Por favor. E eles provavelmente já estavam preparados porque dois minutos depois, assim que a porta abre, entram cinco criados, cada um trazendo uma bandeja com vários copos diferentes de suco de laranja. Eles não sabem onde esconder a casa, porque vocês são meus amigos. E aí a gente ouve os criados falando, hoje foram só 15. Eu tô chocada que cada copo é diferente um do outro. E tem um lá dentro transtornado. Eu fiz três vezes. A Lupita vai pedir com muito carinho também. Senhor, o que a gente faz com os sanduíches excedentes? Pode trazer? Pode trazer, pode mandar trazer. Na verdade, vocês querem comer os sanduíches? A gente adoraria que vocês comessem os sanduíches. Eu sei. A Daí sabe disso, eu não fico com os sanduíches. Faça um teste de... Sim, eu adoraria ver vocês comendo os sanduíches. Faz um... Agora, tenta tudo explorar. Faz um teste de diplomacia com desvantagem. Só se vocês quiserem. Com desvantagem. É, meu amor. Não foi tão ruim assim, mas assim... 13. Eles agem como se eles não tivessem ouvido o que você falou. Eles vão colocar na mesa e eles olham pra você tipo... Como? Pode trazer os copos extras se tiver copos extras também. Um dos... Dos... Dos mordomos... Dos serviçais. Mesmo que tava meio... O jovem que tava ali... Meio... Confuso pela cor... Tipo, se a professora pegar e o mordeão tá... PÁ! Dá um tapa na mão dele. E eles se retiram assim. A Delta pega um sanduíche e... Estica o braço e coloca no... No bolso dele. Eu pensei que você é ofensivo. Você é melhor ainda. Eu tô tipo... Ai meu deus. A luz da sombra tá... É a melhor coisa. Enquanto eles entregam pra você, Cora. Você recebe um... Um pergaminho... Enrolado que é... Você abre e contém... Uma nota. E um pergaminho com a magia abrigo seguro. Que você comprou na primafeira. Ficou de retirar lá. E nunca foi retirar. Caralho! É verdade! É a melhor magia, pessoal! Delícia de magia! Pra eu aprender! É uma... É, agora pega o pergaminho e enfia na boca. Abre! Abre! Pergaminho de abrigo seguro. Tá. Galera! Nossa casa chegou! Uhuuu! O sonho da casa própria! O sonho da casa própria! Mágica! Eu olho... Abre aqui agora! Dentro do palacete! Eu vou decorar tão bonito esse lugar! E enquanto vocês estão ali, de repente as portas abrem e entra o Baltazar. Ah! Também que eu chamo o Balta. Ele é um humano de uns trinta e poucos anos. Esguio. Com uma testa larga, assim. Um cabelo castanho bem arrumadinho. Um bigode elegante torcido pra cima, assim. De fraque. Já chega com o jornal de baixo do braço. Trazendo uma onda de perfume junto consigo. E esse é um amigo da Condessa que tá hospedado na sua casa e que tem... Eu tô dando 4D porque assim, eu juro que eu senti... Sim. Eu tô aqui com o computador que faz... É Baltazar o quê? Ele tem sobrenome? Ruxar. Mas vocês conhecem ele como Balta, principalmente. Bal... Balta. Balta. Ele é outra pessoa que habita a casa com vocês. É humano que você falou? Bom dia, meus bravos aventureiros! Ele já chega animado, assim. Bom dia. Olha pela janela. Que bela manhã pra um pouco de melancolia interna, não é mesmo? Hoje é um dia melancólico, Balta. Se você falar... Ah! Aí eu conto pra Lidoróxico porque eu tenho contato todos os dias, porque eu... É isso. Fascinante. Fascinante. Cuidado, Balta. Eu sinto que deveria ter uma sessão do jornal com... Não, seria famoso. É isso. Com esse tipo... Eu posso conversar com os meus contatos se for do seu interesse. Ah! Por que não? Mas enfim... Essa seria aposentadoria. Hoje eu pensei numa coisa. Eles se aproximam, pegam umas frutas, pegam... Vamos dar sombras, Balta. Só pra pensar aqui sobre isso. Eu gosto de me considerar uma pessoa eclética. Eclética. Bom. Hoje no meu passeio matinal pela Piscina Norte eu tive uma ideia sobre o dileminha de vocês. Eu sei que vocês já deixaram muito claro que as minhas opiniões de especialista em investimento são um tanto quanto a frente do seu tempo pra vocês. Uhum. É uma pena, eu sei. Eu sou só... Hoje eu acordei me sentindo um pouco mais... Camponho. Então eu pensei... Que tal uma fazenda? Vocês poderão cobrar uma fazenda. Vocês teriam espaço pra todas as aventuragens de vocês. Os experimentos difíceis de entender pro público. Mas também é um lugar confortável pra se voltar. O que acha? Por que a gente tá procurando a propriedade? Vocês receberam uma grande quanti... Não, vocês receberam uma grande quantidade de dinheiro. E nos últimos dias o Balta tem sugerido várias coisas pra vocês fazerem com o dinheiro de vocês. Exato. O Becken tá falando muito do Boteco da Lemblinha. Se a gente acabou de ganhar uma propriedade mágica, a gente pode pensar... É uma cabana, né? É uma cabana. É uma cabana. E quantas vezes por dia você pode fazer a cabana? Quantas vezes por dia você precisa dormir? Você entende que uma propriedade existe mesmo quando você não está dormindo? A gente pode refletir sobre isso. Tudo bem. Acho que a gente precisa entender onde a gente também gostaria de ter... A ideia seria a gente investir numa fazenda que a gente possa visitar? Ou a gente comprar numa fazenda e nós virarmos os fazendeiros? Ah... Porque... Eu disse que eu acordei me sentindo camponha, mas não tanto, querida Lopita. Ah, ok. Ah... Pessoas da estirpe de vocês com acesso a isso provavelmente contratariam pessoas competentes pra realizar o trabalho que poderia, é claro, trazer certo abono financeiro esporádico pra vocês e além do status de ter uma propriedade... Me lembra qual era a sua opinião sobre a gente abrir uma taverna, Baltazar? Ah... É um pouco passe, não é mesmo? Um pouco passe. É taverna. Às vezes tem tantas tavernas, você ficaria surpreso com quão pouco dinheiro uma taverna dá. É... É... Um hotel, por outro lado, se for num lugar de alta qualidade, como eu já conversei com vocês, várias pessoas que eu conheço. Eu, por exemplo, como eu disse, se vocês estiverem dispostos a fazer um... ter um complemento, né, no investimento de vocês, porque afinal de contas o valor de vocês não vai ser o suficiente pra isso, mas eu tenho os meus contatos nas Ilhas do Verão e eu conheço um terreno perfeito, esperando pra se colocar um resort. A Lupita tá tremendo, ela tá tipo, tem ovo escorrendo do coração dela. Não, legal, Baltazar, legal. A gente vai pensar. Aham. É só um pensamento. Mais um. Na questão do hotel... Não. Não, calma. Tavernas, frequentemente, são hotéis também. Não, sim. E uma estalagem gourmet? Aham. Lupita, eu... 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 Ele só te ajuda de gente rica pra entender. O que nós... Esse tipo de estabelecimento, embora esteja muito em voga, se você chamar ele de uma estalagem gourmet... Pousada de charme, Lupita. Primeiro caso, você tem que pensar como rico. Eu tenho que mudar meu mindset. Lupita. Vamos lá. Ok. Ok. Por gentileza. Pousada da Neblina. Pousada da Neblina. Pousada da Neblina. Tem um... Tem o que? Tem um apelo. Mas é que a gente tá muito mais interessado... Você nunca sabe se você vai sair dela ou não. Em contato e informação... Do que de fato. Pousada da Neblina é um lugar em que as pessoas podem ir pra conversar sobre assuntos... Gente, vamos... Já falei. Vamos abrir logo uma... Esculpa. Imagina. Ecos ponto. Quanto dinheiro a gente tem? Vocês receberam no título que vocês receberam do Folhas ao Vento, aquele cartão preto que ele entregou pra vocês, vocês receberam 500 mil príncipes de ouro. A ser depositado em qualquer banco. 500 mil. 500 mil. E quanto custa uma casa numa cidade normal? Depende do tamanho da casa. E a gente nem sabe aonde a gente... Eu mandei tipo 10 peças de ouro pras minhas mães, elas entraram em pane. Então eu tô tipo... Tá. Eu acho que a gente precisa pensar onde... Eu acho que a gente quer uma base pra gente. Acho que uma casa, uma sede era muito melhor... Com certeza. Do que um negócio. Como eu não te posso pensar num negócio? Eu não poderia discordar, mas... Um negócio que sirva de sede... Seria o caminho a se seguir. Mas... É apenas um pensamento. Quem sou eu? Sou só um financista premiado, não é mesmo? Como alguém que pretende tirar um certo... Qual a palavra que a gente usa? Quando você sai... Um sabático leve de aventuras... Enquanto eu... Eu resolvo as minhas coisas com... Eu percebo... Não, infelizmente... Curiosamente, essa é a origem da palavra. Provavelmente... Mas infelizmente... Como eu sou de sabá... O meu sabático é em outro lugar, entende? Ah... Deve ser confuso pra você. É um pouco. Então como eu pretendo tirar uma leve... Não é bem férias, né? Porque eu vou estar trabalhando. Pelo contrário. Eu gostaria de um lugar em que eu pudesse me conectar com vocês... E que eu saiba que qualquer coisa que acontecer eu possa encontrar... Vocês possam me encontrar... Se algo acontecer... Se a gente precisar reunir todo o grupo de volta... A gente devia ter um lugar... E eu acho que o Mar Verde é um lugar bom pra isso... Já que eu estarei trabalhando lá... E o que que... Você vai pra Triporto! Mar Verde! Triporto, desculpa! Termos errados! Termos errados! Perdão! A gente é procurando em Mar Verde! Isso é muito engraçado em conversação... A gente volta e conhece mil presidências... A gente tem que comprar a Mar Verde! Eu sou da opinião de que a gente devia ter uma sede... Mas é que eu acho que a gente devia ter uma sede... Ou uma pousada, ou uma taverna, ou uma garrafa de poção... Quer dizer... A gente devia ter um lugar... Não, eu acho que a gente devia ter um lugar... Ou... Em cada grande cidade que a gente possa encontrar... Algum lugar mais central... Ou Cristalha, ou Bela Vista, ou alguma outra cidade... E que a gente tenha uma âncora pro Templo do Kikirin... Em Triporto! Esse não é um ponto ruim! Esse não é um ponto ruim! Porque a gente provavelmente vai ficar com o Gervaso! O Gervaso tem uma casa enorme! A gente precisa ter um ponto lá em Triporto! Assim, eu só pensei por uma questão de que eu e o Kikirin estarmos lá... E eu sei que a Delta ia ficar feliz de poder... Mas esse é um bom ponto! Mas se a gente criar uma âncora fixa... E você já tem essa magia, essa capacidade... Mas você acha que você vai adquirir ela? Em breve! Em breve! E você acha que a gente poderia ancorar daí com o Templo? Eu acho que com dinheiro e capacidade... A gente provavelmente conseguiria criar uma âncora fixa... Com dinheiro e capacidade, a gente conseguiria muita coisa! Só dá pra transportar, você cria âncora? É mais fácil! É preciso esclarecer com o Demi... Mas se você cria... Sabe como no Templo de... No Templo do... Ao invés de gastar uma magia complexa todo dia... É uma magia um pouco mais simples! É que já tinha... Lá no Templo já tinha âncoras que levavam pra parte do Jerakari e tudo mais... Na teoria já tinha algumas âncoras... A gente coloca mais uma âncora... E tinha âncoras desativadas, né? Tinha umas coisas que ligavam na teoria com os outros templos... Que já não funcionavam mais... Eu acho que sim! Então a gente faz tipo isso, só que vai ser uma coisa neblina... A gente já coloca lá no templo... Isso fica fácil e a gente coloca pra outro lugar... Isso também ajuda o nosso transporte... Só que acho que faz sentido ser longe... Então, Bela Vista... O usada da neblina é fofo, né? Ele tem um apelo... Eu gosto de usar da neblina porque eu acho que tem um apelo de segredo... De alguma coisa que as pessoas possam se encontrar... Que a gente possa conseguir informação... Mais do que dinheiro... Um lugar que talvez a gente conseguisse colocar um efeito... De que as pessoas pudessem ter conversas privadas em público... Sem que ninguém ouça... Na minha cabeça isso faz sentido... Eu tava sugerindo criar... Um burburinho eterno... Sim! A gente pode criar algo mágico, misterioso... Uma neblina... Uma coisa que... Vamos continuar pensando nisso... Mas a gente vai pensar... Mas eu não sei entender a Fazenda... Achei a Fazenda interessante... Mas, Demi... Esclare-se uma coisa pra mim... É possível a gente fazer... Tipo, se a gente comprasse um casarão... Qualquer coisa em Bela Vista... Ou Cristal ou algum outro lugar... A gente consegue fazer uma âncora... Pro templo do... Se vocês tiverem... Dinheiro... E tempo suficiente pra isso... Provavelmente é um processo que vai demorar... Por volta de um ano... Pra criar uma âncora? Pra criar uma âncora permanente... Não, mas... Até a gente abrir um negócio... E vai custar uma grana... Mas uma grana é pra quem tem 500 mil... Ou uma grana é pra quem tem 10 peças de ouro? Ou uma grana... Não, não, não... É viável... Porque acho que a gente tá pensando em... Como a gente poderia criar uma coisa... Mais pro centro do continente... Que a gente pudesse se conectar com o Triporto... Pra fazer esse... Facilitar a linha Triporto... Um lugar mais... Mas assim... Se é uma coisa que vai durar... Que demora um ano... Pensando em quanto tempo passou... Desde que a gente começou a jogar... Isso vai ficar pronto o quê? Daqui a 15 anos da nossa vida? Depende... Mas não vai ficar... Um lugar mais de time esquivar... O... Enquanto vocês estão ali discutindo isso... Uma das criadas se aproxima... Certo... É... Com licença... É... Nós temos uma... Uma visita para as... Para a Neblina... Especificamente a Srta Rabahabia... Nossa, não ganhou carta, mas você ganhou visita Uma senhora, uma deura De nome Barba Fina Quem é mesmo? Não lembro Nem é mesmo Eu acho que a gente conhece Faz o teste de inteligência A Gabi não lembra, mas pode ser que a Jocão não lembra Pode ser Alto É Pinte, não, natural Você não esqueceria um nome desse Você tem Negócios pendentes Com esta deura Ela é A deura que Administra a forja na montanha Com quem você Deixou a sua Armadura a ser feita Ambar Barba Fina Barba Fina? Barba Fina! Ela está esperando Na sala de... Mas eu posso trazer ela aqui Eu levanto e saio correndo Cheguei O que aconteceu? Eu vou atrás O... O... O Balta levanta e fala Parece que a nossa aventura começou cedo Chegou a meada, meu socorro Chegou, chegou Chegou perto de mim Eu saio com meu café É um café com larangelina e espuma de corpunilha É larangelina, né? Mas assim... Perfeito Eu saio atrás As duas coisas foram ditas várias vezes Hoje já Só uma delas estava certa Ela está com um sugo em cada mão Você vai também? Eu vejo eu ficando sozinha Tinha cogumelo azul? Tinha Eles não falham Eu saio analisando meu cogumelo azul Com dessa dos diamantes não falha Eu comi, mas eu estou ainda analisando cogumelo azul Perguntando o que que... Se eles pintaram Eu não sei quanto eu não tive mais estrutura Falou a ideia de fazenda O Mo puxou um pedaço de pergaminho E anotou fazenda Porque desde que ele começou a dar a ideia Ele está anotando todas as ideias que ele está falando Eu anotou todos eles nossos Eu tenho todas as ideias Fazenda E vocês vão para uma das outras salas Esse é o salão dos bambus Então tem vários bambusais pintados nas paredes É uma das salas de visita que tem ali Onde vocês... Tem os sofazinhos E tem uma deura esperando Ela tem um cabelo loiro curtinho Uma barbinha rala Uma cara de exausta Mas com um olho brilhante Assim Essa é âmbar barba fina Ela está olhando assim ao redor Quando você se aproxima Joconda ela fala Pela barba da forjadora Eu devia ter cobrado mais de vocês Em nossa defesa nós não éramos tão ricos Essa casa não é nossa Essa casa não é nossa Nós somos reféns, quer dizer, convidados Bom, eu vim trazer os pertences de vocês A Condessa mandou alguém praticar um pouco de urgência nas encomendas Inclusive fornecendo pra que a gente contratasse mais pessoas Então nós conseguimos adiantar E eu tive um surto de inspiração trabalhando junto com o nosso encantador Tinha sido E em campanha faz bem pouco É, faz tipo Uma semana e meia Ela tinha falado que ia levar um mês Ela tinha falado que ia levar um mês É o marmão todo inteiro A Condessa foi lá A material que a gente deu Eu amo essa Condessa, gente Eu não posso te chamar Essa armadura de Nada além de Clássica E aí o Balta fala Chega de enrolação, mulher Mostre pra gente a armadura Peraí, todo mundo foi? Eu fiquei na doida Todo mundo foi só dos bombustos? Você acha que foi a única que não se pronunciou Não, mas eu vou assumir que eu fui E aí ela abre uma caixa Assim E aí ela mostra Tem tipo num Num displayzinho Tem uma armadura Cheia das escamas pretas Do Kinarex Uma escouraça de peito Assim Escura como a noite Com um brilho laranjado Ocasional Na parte de baixo Que lembra muito lava Assim Que vem todo o peitoral Um pouco dos ombros Assim Tem uma aura De uma coisa antiga Imponente Sólida E imediatamente Quando ela abre essa caixa Você sente um bafo de calor Se espalhando Os criados vêm pra abrir as janelas Assim E você recebe sua É uma cura Eu tô muito imaginando Um bagulho meio Que a armadura desmontada Parece Eu imaginei Eu imaginei Exatamente a caixinha É que só tem um Só tem um peitoral A minha antiga Já tinha ido pro esquiabo Eu já tava tipo De um outro O Kinarex Que deletou ela A gente esperou essa armadura Por muito tempo Eu acho que vocês deveriam ler Esse item pra mim Isso Por favor Toda parte É natal Sorrana Essa é uma lura Feta com essas camas De Kinarex Do Fornalha do Inferno Preta como uma noite Escura Mas com um brilho Alaranjado Ocasional Que lembra muito lava Essa parte do tempo Ela cobre todo o peitoral E os ombros E passa uma hora antiga Imponente sólida Ela emana uma hora Perpétua de calor Desculpa aí galera Ai já tá muito feliz Joconde So hot So hot O portador ganhou um bônus De mais 8 Na CA Enquanto estiver usando Essa armadura E penalidade Armadura De menos 3 Aham Pra mais 8 Isso também Era pra ser pior Mas vocês pagaram Pra ficar aquela Ficasse mais leve É uma puta armadura É uma puta armadura A coraça do inferno Imune a todo tipo de fogo Que não seja de um dragão lendário De uma fênix Ou de uma criatura Mítica similar Caramba Quando o portador For atingido por um ataque de fogo Que não seja um ataque diária Ou similar Role um D8 Caso o resultado seja 5 ou mais O portador não toma dano de fogo Se for menor Aplica a resistência a fogo normalmente Resistência a fogo O portador da coraça Recebe a resistência mítica a fogo Essa resistência se acumula Com a resistência obtida por outros meios Reduz o dano de fogo Metade Sim Reduz o dano de fogo A metade Você já tem Perfeito Depois da metade novamente Pela outra resistência Área de calor Com um parto de dano de fogo Se tomar Se tomar, exato O portador pode escolher Fazer a pele sob as escamas brilhar Emitindo uma luz tênue e quente Enquanto a armadura estiver acesa Todas as criaturas adjacentes Recebem um D6 de dano de fogo E coisas inflamáveis Podem pegar fogo Essa habilidade não tem limites de uso A do Pika vai dar 3 passos pra trás Pra ela estar com as armas dela E ninguém quer que isso aconteça That would be ugly Tecnicamente a gente só está vendo uma armadura A gente não sabe que ela faz isso Não, não, mas é só se ela estiver ativada Ah, ok, tá Eu posso ativar É, mas ela explica pra vocês Esse calor é só calor Esse calor é só calor normal dela E ativado é fogo Isso É a maior sensação de fogo Exatamente Uau Que coisa Não é fogo, tipo, a gente não vê o negócio pegar fogo É só que é como se tivesse fogo Potencialmente É, não, exato Fica muito quente, exato Eu dou um abraço nela Fala, me engana Ela segura assim sua mão Fala, tipo Essas escamas Elas, tipo Tem vida Tem poder, sabe Vocês, tipo Mataram um dragão Nos idos da era da tartaruga É muito impressionante Vocês não põem pouca coisa mesmo, hein Eu agradeço imensamente Por vocês terem me escolhido Eu peço a honra De ajudar você a vestir essa armadura A primeira vez Eu fico toda feliz E aí Ela ajuda Não, a Lupita tá impressionada Tipo, Barba Finna Isso é um trabalho maravilhoso Isso é incrível Essa é uma coisa mais linda que eu já vi Ela é linda Sem querer me gabar Mas essa é a minha obra-prima Não, faz todo sentido Como é que você chamou ela? A Coraça do Inferno Coraça do Inferno Joconda, você sabe que você não pode mais ir embora Do nosso grupo Você é nosso Então o nosso street product tá com você Você é o nosso troféu Tipo, o que vocês fizeram? Isso Você é tipo, a cara do grupo agora Você é oficialmente o nosso cartão de vidrita Mas a gente precisa saber Desculpa, qual é o seu nome completo mesmo? É o que? Ambar Ambar Barba Finna A gente precisa saber Quando as pessoas vão nos perguntar Por isso, vocês vão nos perguntar Quem fez essa armadura? Tem a minha assinatura aqui, ó E ela mostra a parte de dentro Você assinatou a marca das runas O nome dela Nos talentos da mãe dela De fazer armadura Ela tá pensando que ela vai falar muito Tipo, ela vai escrever uma carta muito empolgada Sobre essa armadura Ambar O encantador disse Que a armadura tinha muita magia nessas escamas E pode ser que ela revele mais coisas do futuro Então Ansiosa pra saber o que vai acontecer Ela vai escrever cartas pra você Quando ela descobrir Por favor Sim Pode ser Mestre Barba Finna Eu sou muito ansioso pelo momento aí Da vestimenta da armadura também Mas eu não poderia deixar você ir embora Sem perguntar O Vekin também pediu um chicote Ah, sim, um chicote, claro, claro Tem uma armadura e um chicote também Coisas menos Impressionantes Mas é claro Não, com certeza Com certeza O que Vem tinha pedido alguma coisa? É uma armadura A armadura normal Ela abre um... Tira um... É militar toda amassada, coitado Uma pequena armadura coberta com escamas azul escuras de wyvern Que tem um brilho azuladinho E um chicote revestido de metal Ah Por que não? Vou pra cabala Entrega isso aqui pro Vekin Chicote de metal Chupa os namorados Que coisa Ou a gente vai dizer Que que... Mas lê pra gente então Que que é a armadura do Vekin Eu sei que é menos impressionante Mas nem assim, parece legal Meia armadura de wyvern elétrico Essa meia armadura foi coberta com escamas de wyvern elétrico Emano um brilho azulado ocasional Bônus de armadura mais ouro Menalidade de armadura menos 7 Falha de magia arcoelha 60% deslocamento 60% deslocamento máximo 6 metros O portador recebe resistência tranlétrico O fato de que é menos 7 E você não sobe os 3 É impressionante É não É E é meia armadura, né? É a tua armadura completa? Não, é meia É só o peito A do que queria é mais armadura É Vai até... Vai até abaixo dos joelhos Aquele é menor Diminui a locomoção, né? Isso Mano Agora eu preciso comprar o resto das partes que combinam Pô, mas... Só pra ficar fechinho Criar uma armadura Matar mais dragões Também, pô, da hora Resistência tranlétrico é muito bom É penalidade pra coisas tipo Pular, nadar Nadar ou horror E enfim Ela ajuda você a colocar a sua armadura Por cima do seu moletom mesmo Só pra você sentir qual que é Tem um espelho ali na sala Na verdade Os criados trazem um espelho Pra você se olhar na armadura Você nem sente Você virou resistente a essas coisas E a Jocono é um imponentíssima na sua bela armadura da Fornalha do Inferno Ainda que chegar perto dela faça vocês soarem Tá puxando o caderninho dela E desengando Aquele bafo assim Sabe quando você sai no dia e tá 40 graus do asfalto? Tô só me divertindo Eu acho que é uma certa beleza que nesse dia de sombras você ganhou essa armadura negra belíssima Tem uma coisa aí E de luz, né? Eu tô olhando pra... Mas eu conto o que ela ensinou as duas coisas, né? Hum... Eu vou correndo, olho pra Delta Aí eu viro, olho pra Core e falo Dia de conversa Uh... 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 Eu quero botas que combinem com a minha armadura Se nada nos atropelar, certamente Lucas, imediatamente vai ser tipo Meteoro, cara Eu falo em três sessões Eu quero... Eu quero que a Lupita... Conversar um pouco mais com a Ampar Bárbara Fina Eu quero ver se ela por um acaso teria já ouvido falar da... Eu esqueci o nome da minha mãe De quem? Da minha mãe Eu esqueci o nome da minha mãe É O nome da minha mãe É, Loreta Loreta Cordopali Eu... É só... Eu... Eu... Eu ouvi sim, sim É... Uma outra vez eu ouvi... Sabá, né? Isso Umas armaduras... Muitas armaduras decorativas Eu... Eu... Ouvi falar assim Sim, ela tá... Ela tem trabalhado no último ano em... Melhorar a sua capacidade com armaduras Eu acho que ela ficaria... Tão feliz de ver isso, eu adoraria Ah, por favor, mostre pra ela Lá em algum momento Ah... Da minha mãe Ah, claro Ela me adotou quando eu era bem pequena Esse aqui, provavelmente eu tinha menos três Saudades do que eu Alguém tá tipo... Enfim, eu tenho muita coisa... A fazer Ela não quer ser terapeuta de ninguém Tá... Eu tenho muita coisa a fazer Vocês... Ah... Agradeço Por isso... É... Tem certeza que a armadura não dá um bônus de intimidade Tem certeza que a armadura não dá um bônus de intimidade Tem certeza que a armadura não dá um bônus de intimidade É... É... Enquanto ela também assim, o... Ela fala... Então assim, nós concluímos os nossos negócios É... Muito obrigado pela patronagem de vocês Desejo... Muitas... Muitas batalhas épicas Pra que vocês possam testar Se a gente encontrar mais escamas, vocês sabem quem a gente quer Vocês sabem onde me encontrar Não... Não hesitem em me procurar Pra construir mais armaduras pra vocês Ela é de Bela Vista, né? Perfeito Considerando nossa sorte É bem provável que a gente encontre Alguma outra grande criatura mística Que ameace a nossa vida Eu torço pra isso Torça pra que a gente... Torça pra que a gente sobreviva Claro, claro É mais provável que uma armadura dessas Eu com certeza A Joconda com certeza sobreviverá A Joconda sozinha A única sobreviver Do campo de batalha Arrancando... Arrancando pedaços de carapaça De um bicho Com licença E... Ela sai Vocês percebem que quando ela saiu Ela não... Vocês tinham uma dívida de uns... Oito mil ainda Que não foi... Não foi cobrada Não foi cobrada de vocês Uuuuuh! Gente, é muito bom ter amigo com muito dinheiro, né? Que coisa maravilhosa É... O problema é que eu acho que a próxima vez que a gente for pedir um serviço Ela vai super faturar Não, não foi ela que não cobrou Quem mais dá pra ela Oportunidade de trabalhar com escamas de dragão antigo Em plena era da tartaruga É isso mesmo Ela mesmo falou quando chegou Eu devia ter cobrado mais Mas a gente... É a verdade é que Eu acho que ela pensou inclusive da Condessa Se a Condessa foi lá e pagou Pra tipo ficar mais rápido A gente tipo Deveria ter cobrado mais da Condessa Bom, se ela for cobrar mais Quem quer ter amigos não tem problema Eu... Quem tem um amigo tem problema Olho pros criados Tô olhando assim, pensando Ah, muito bonita, senhorita Joconda Muito bonita Você está... Ameaçadora Vocês podem me ajudar? Mas, naturalmente Eu desisto Eu desisto levemente do dia de comas Porque eu percebo que eu não conheço onde ir nessa cidade E eu escrevo tudo que eu quero numa bota Num... Num pergaminho Você pode me ajudar a encontrar a bota perfeita? Vai É meio que um cinderela invertido Saindo por aí Tipo, você... Você viu esse sapato? Que outras partes da armadura eu preciso? Eu preciso de... Você não precisa tecnicamente de nada Mais nada Ah, mas eu preciso vestir calças Eu preciso vestir calças Eu preciso vestir calças Ah, sim Pra não tentar dar o pudor Não acontecer mais É, você tem calças Que você usava por baixo da armadura Com umas partes metálicas Você deve ter uma legging vermelha Exatamente isso Eu preciso de uma melhor Pra combinar com a minha armadura Eu tenho um ridículo Eu tenho um ridículo Eu tenho um ridículo É que precisar é uma palavra muito forte Mas você pode... Tipo, mão é manobra É A gente começa a pensar Que no visual A gente começa a pensar Que no visual pra Diocondo O que pode combinar E a gente começa a descrever E anotar pra eles Acho que uma bota com... Eu não sei se os outros E no fim das contas vai virar uma zona Porque cada um vai falar uma coisa E ele vai anotar tudo Mas acho que uma coisa bem legging Você tem a mobilidade Já que você já não tem tanta mobilidade É verdade Se uma mobilidade na parte de baixo É legal Eu não sei como funcionaria As botas Aquelas botas que pairam Poderiam ser interessantes Nessa situação? Não, acho que não Acho que não As botas pairadoras Aquelas Essas que eu tô usando Ela levando as roupas Você fica ótima com elas Esse aqui A gente pode comprar Não tem problema A gente tem pessoas Bota as estilosas pra ela Bota as estilosas Ok Eu só tô pensando Que eu preciso trocar um pouquinho As minhas cores Eu tô com uma crise de cores Então acho que um visual Assim... É a versão gótica Da Diocondo É totalmente preto Com veias laranjas Deixa eu pensar Você quer uma cor Ou você quer tudo preto? Amiga, não tô Porque eu tô usando um escudo azul Uma espada verde Uma armadura vermelha E uma capa vermelha Uma madura preta Com uma capa vermelha Entendeu? E você é meio rosa escuro E eu sou meio rosa E o resto das minhas partes São meio metálicas Algumas rose gold Ainda devem ver O resto é metálico Tipo, prata Amiga, sabe o que a gente Precisa fazer? A gente precisa te deixar Tão famosa Que isso vira um bom estilo Uma... Uma grife de roupas Também de armaduras Também não seria uma má ideia A gente poderia fazer um... Os olhos da Choconda brilham E... Grife de roupa A gente pode voltar Um desfile de... A gente retorna com essa... Essa... Ótima... Armadureira E a gente... Coloca você Faz um desfile Aqui... A gente poderia transformar Alguns de vocês... O Mo... Poderia por exemplo Tá desfilando com armaduras A Delta Exatamente Isso a gente certamente Poderia negociar Distribuir cigarros sereiras Com a sua roupa Inclusive Delta Inclusive Delta Eu não sugerei botas e casas e pretas Para deixar as coisas coloridas A partir do momento que eu notei isso Eu quero tentar sair do grupo discretamente E tentar subir no gazeta É pra baixo né É porque vocês estão tipo Não andar para cima Entendeu? É meio que na linha da janela Se você abrir a janela Você conseguiria Então é isso Eu quero tentar... Eu quero tentar sair do grupo Deixar a galera conversando nisso Faz um teste de furtividade Você precisa de um... Tipo um feitiço Que faz um overlay Da mesma cor em todas as coisas Pelo menos que elas não briguem Dezoito Dezoito Você sai assim Tá acontecendo Abra a janela... Vocês estão conversando Desculpa E de repente dá um espaço pra trás Plum Você tá ali em pé Em cima Eu vejo Faz mais um teste de percepção Monksheet Dezoito também Dezoito Ah... Cidade tá ruim Não Você olha E aí vocês percebem Que o Mo abriu a janela E vocês estão no segundo andar Assim E tá pisando num... Tá em pé num gazebo Do lado de fora Eu achei que eu tava pisando no ar Até que é um momento longe Tudo Ele olha pra baixo Ele fez isso de novo Eu mando mensagem Pra ele tem mensagem né Mo tá tudo bem Ele não tá muito longe Ele tá tipo Mo tá tudo bem A janela está aberta Tá Eu só volto pra dentro Eu acho que eu vi um Halfling passando Uma Halfling Não sei... Você sabe que eles são a cidade E eles são pessoas como todos nós Mas geralmente as pessoas como todos nós andam por dentro da casa e não pelo lugar Ah você viu... Ah... Ah... E não parecia alguém que trabalha na casa Não Não Ah... Ele parecia estar olhando pra gente Ele só passou Passou? Eu vi se eu encontrava Mas assim que eu cheguei lá fora Eu já não vi mais Então você viu uma pessoa passando pela janela E daí você lembrou que eles estavam no segundo andar É isso? É Isso é um pouco aterrorizante Tá... É tipo ouvir barulhos no andar de cima e lembrar que você tá no andar mais alto Ah... Legal Você conhecia ele? Você lembra da descrição física dele? Pra de ficar de olho caso ele apareça? Eu tava nitidamente se movendo de forma discreta Então eu não queria chamar a nossa atenção Mas ele tava voando Eu tô com dificuldade de visualizar você, né? Eu tô vendo Eu estava do lado de dentro Quando eu vi eu saio E... Gazebo Ninguém Ah... Estranha essa história aí, hein? Eu tô imaginando aqueles gazebos clássicos Você provou cogumelos anjos? Será que foi isso que aconteceu? Não, eu inclusive ia perguntar se você tinha certeza da origem dele Não, não tem... Pode um teste pra ver se pintaram ou serem de verdade? É que você tem uma resistência mesmo Faz um conhecimento de alquimia Você tem tipo um... Um lance com veneno e alquimia Eu acho que a Cora só não se importa 19 Ahn... Não São cogumelos azuis Eles são de fato cogumelos Eu não tô sentindo nada de esquisito Mas eles não pintaram Eu achei que eles tavam pintar assim Não? É a menina só É a menina só É a menina Os pincéis de miniatura de dente Perfeito Eu pensei em... Muito bem, meus amigos Qual que é o plano de nós para o dia? O... O Balthus tá deitado numa... Numa... Espreguiçadeira assim Fumando cigarro da Delta Assim, olhando pra vocês Assim, olhando pra vocês O que é? Que tinha na carta que você recebeu? É verdade Mas antes disso O que aconteceu com o Vekin? Onde tá o Vekin? Ahn... Quando eu voltei do exercício Eu sei o nome do moço do café da manhã Acho que nenhum de nós perguntou Não sei Ahn... Você teria perguntado antes? Provavelmente Então sim Então é Tomás Tomás Ahn... Quando eu voltei do exercício O Tomás falou que o Vekin tinha saído cedo Porque ele precisava resolver assuntos Voltava de noite ou amanhã Ahn... 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 E o chicote dele ficou bom? Como ficou? Ahn... Aparentemente sim Um chicote segmentado e vestido de metal Não entendo direito a utilidade Provavelmente pra ele Ahn... Não entendo direito a utilidade Ahn... 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 Rola a deception Que metal vocês ficam aí Olha a enganação É metal É metal e dá choque Então é um pouco kink demais pra você Tá, você tem um... Você precisa que a gente proteja Mas para meta linguagem É um chicote de metal mais um Mais quatro no arretismo pra agarrar Usando o chicote 2 de 4 mais um mais força e cortante É um chicote de metal Não tem... Ele não é encantado Entendi Eu achei que ele dava choque Não, quem dá choque é o Vec Mas ele é detalhe, entendi, perfeito É um... bom pro ele, bom pro ele Da hora, da hora, da hora, da hora O que que é na sua carta? Então, a Betta entrou em contato comigo A gente tá em um ambiente relativamente discreto Cês tão numa sala de visitas Mas é isso Ela trouxe algumas... Segura, a gente não consegue colocar aquelas bolhas de... É que parece meio rúdico, Bauta Que eu ia só tentar falar em código E se a gente fosse dar um passeio Reunião lá com o Zaneblina Com licença, Bauta E a gente vai andar pra algum lugar Uma reunião de emergência É um assunto muito urgente E eu vou colocar geoconferente pra... Justo A gente vai pra sala do lado Calma, ele olha É... é só... Ele pegou um livro de uma das prateleiras E tá sentado assim, lendo Não é muita coisa É só as atualizações Eu tinha perguntado pra Betta o que mais ela sabia Sobre as joias do arco-íris E essas coisas todas E eu acho que o Vekin adoraria isso Mas que pena que ele está na biblioteca Ela me deu um pouco mais de informações sobre... Bom, primeiro ela falou o inferno volante Que dispensa explicações Então ela sabe a nossa relação com o inferno volante O que ela me contou de novo E daí eu vou ler pra vocês a carta essencialmente Que é... O inferno volante dispensa explicações O coração fumegante Se eu não me engano De paradeiro desconhecido há milhares de anos Então a gente sabe mais do que ela A morte errante Acredito que tenha aparecido no começo do século Mas voltou a sumir A imensidão gélida Sob a tutela das magas do oeste Em Pilar Leste Isso sai engraçado em meta pra gente Como é que é o nome? Cristal Alvo Cristal Alvo Eu posso assumir que é a mesma coisa Você faz ou você cora? Eu faz somando as três campanhas Em que eu estudo Você faz e pergunta pro DM da sua vida E faz um teste aí Então eu estou assumindo Faz teste pra você com seu marido Que saco Mas eu adotei E o arrebatador De paradeiro desconhecido Apenas o arrebatador E tem mais dois Se ela não se engana Um verde e um preto Às vezes o arco-íris Não sei exatamente as cores do arco-íris Que legal Mas ela não lembra dos nomes Porque ela tá... Ela é uma... Ela é uma mãe Ela tá com muitas crianças Coitada O que faz acreditar que sejam perdidos há muito tempo Não são muitas informações novas Mas ter alguns nomes já é interessante Legal Isso Mas não mandou as... Tá, entendi Essas são as informações que eu tenho É um update E assim eu fico sabendo o que... Posso rolar, posso rolar... Como é que eu não me senti? Motivação numa carta Pra ver se eu acredito Que isso é tudo que ela sabe Pra que a gente queria mesmo saber Quais eram as joias do arco-íris? Você consegue ver a câmera? Porque a gente é um bando de nerds desgraçados E a gente queria entender Porque a gente se meteu duas vezes Em negócios envolvendo as joias do arco-íris Elas ficam... Não, as duas joias do arco-íris É o arco-íris do dragão É o arco-íris do dragão Não sei escrever Não, é, tá, não, tá certo É o arco-íris Esse é o jeito que a Joconda chamou Porque ela quis O arco-íris do dragão Um produto à venda na lojinha Umapenca.com.br Não, ainda não É o dragão do arco-íris É o dragão do arco-íris Não, o arco-íris do arco-íris Ah, justo É... Eu dou um toque suave na cor pra chamar a atenção dela pro ponto Pronto Pra janela Faz um teste de percepção Vou pegar a autoridade Enquanto isso a... Mas os deveres da maternidade Ela tá com um bebê E um bebê mais velho, né? Tá na cola Você olha pro morro Vê a chuva lá fora Ele tá te indicando alguma coisa do lado de fora da janela Assim, lá embaixo Tá chupando, né? Mas você não sabe o porquê Foda E eu continuo falando Mas a gente quer Achar elas Ou se elas aparecem na nossa frente A gente vai pro outro lado Eu acho que independente da nossa escolha como grupo É legal a gente ter uma informação pra saber Mas assim Eu gostaria de não chegar perto da morte hunt Do arrebatador Porque É verdade Eu continuo fazendo esse tipo de conversa E a gente tá só nessa conversa enquanto eles Enquanto eles não estão na conversa Eu quero ficar meio do lado da janela Tipo, a coisa entrar Eu só vou fazer assim Faz um teste de atletismo Ok É 24 Você agarra uma capa assim E tira do chão Assim Aí você vê Uma pessoa Um capuzado Assim Vocês olham e de repente o Mo Tá segurando uma criança Assim Ah, meu Deus Eu falei que tinha alguém É uma criança Eu falei Na verdade é um ralphling Mas a primeira vista Parece uma criança É Vocês veem um ralphling Uma ralphling Com um cabelo preto Espetadinho Assim Familiar Com uma cicatriz no rosto Em cima do nariz E nas bochechas Que vocês reconhecem como A Bambu Amiga do pai da Cora E ela olha pra você e fala Vocês todos sozinhos E ela tipo Vocês estão bem? Oi Bambu Ela tava dentro da sala? Finalmente Peguei vocês sozinha Ela tava entrando pela janela Nós peguei vocês sozinha Que porra Pode vir pôr no chão agora É Bambu É Bambu É Bambu Eu pego já Vamo Não Vamo 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 Pra onde? Ué Vambora daqui Pra onde? Eu tô ótima Como assim? Ué Topo Bora O seu pai falou que vocês estavam impedidos de sair daqui Ah Pra eu vir ajudar Tô falando que a gente é refém Ele Ele me pediu pra te dar isso aqui Meu pai tem um certo de humor esquisito Ele falou que ia explicar Eu acho que ele te sacaneou Bambu Eu abro É um papel branco Eu mostro pra ela Filha da puta, mano Demone do caralho Parece uma criança Não tem nada de ruim acontecer Bate na porta Ela para, senhora Eu sinto que você conhece ele há mais tempo E deveria entender o que acabou Com licença Amor dobro Pode entrar Uma missiva Ao eco da neblina Aos cuidados de Da senhorita Cora Eu pego Tem uma carta Muito obrigada Eu olho pra Bambu Bambu, tá tudo bem A gente é convidado Eles estão nos enchendo de dinheiro Pagaram várias as nossas dívidas Estão nos dando café da manhã Posso pedir uma coisa esdruxa Eu passei a manhã E eu tento não entrar aqui, cara Entendi Mas agora a gente sabe que dá pra entrar aqui Mas dá pra entrar aqui Dá pra eu entrar aqui, né Esse é um bomboto A gente pode sair quando a gente quiser A gente tá tirando férias Nesse lugar chique Tecnicamente A gente não pode se hospedar em outro lugar O que é um rito Nós somos parcialmente reféns O que é um rito Gente rica é excêntrica Ah, eu acho que tem uma carta Tem uma carta do meu pai pra todos nós Inclusive você Então ele não se reuniu Eu vou ler pra você Eu não li ela inteira A gente, metade da grupo Não conheceu teu pai ainda, né Quem conheceu meu pai? O Vekin, com certeza Você? Eu conheço, mas é A gente lembra do seu pai Do rolê todo Eu acho que ele só pegava Ele tava no leilão Não, é que o Vekin Foi desagradável É, foi Segurou, segurou É verdade A gente tinha certeza Que ele foi Foi desagradável É que todos vocês Viram ele no leilão Mas parece mesmo E o Vekin testemunhou ele Sempre desagradável Quem que beijou seu pai? Não foi meu pai Foi o pai dela Foi o pai da Delta Ah, foi seu pai Eu espero que eu sou a mãe Em algum momento É que eu saiba sim Você já beijou meu pai? E seu sim E seu sim foi bonito É pessoal, né É Tá bom Sério A minha mais ingrata filha Eu amo meu pai Você é a mais grata também A minha mais ingrata filha Seus estimados companheiros Do Eco da Neblina Ele claramente gosta mais de vocês E a magnífica heroína Bambu Quebra Noss Pai, eu sou a única É de conhecimento Deste humilde bardo Que não é nada humilde Que vos escreve Que na noite de hoje Dar-se-á um evento De tal raridade Que faria os diamantes Coloridos da Condê Sem palidecerem Tal qual a mais comum Das pedras Depois de muito refletir Este cronista Cuja generosidade Já consta No cancioneiro Das lendas chalarianas Ofuscadas apenas Por sua modéstia E beleza Decidiu Porque ali o Vekin não se deram bem Algumas energias Não podem ser colocadas Juntas no mesmo ambiente É que o tamanho do ego Decidiu oferecer-vos A chance De testemunhar Do acontecimento Além de Quiçá Envolver-se nele De forma ativa Dramática E possivelmente divertida Cujo potencial Engrandecedor Para a alma Apenas menciono Evitando assim Estender por demais Esta breve missiva Se for do interesse Estão tentando Tanto Perdi as informações Deixa eu ler o PS Peço-lhes a gentileza De entreter-em A jovem heroína Bambu Até então Bastando alimentar-lhe o corpo Com pães e o espírito Com histórias Para que ela não seja Nenhum estorvo Eu olho para Bambu Para ver a cara dela Tem bastante Olha vai ter alguma coisa De noite A gente leva você Eu acho que a Bambu Vai curtir a armadura Para a sala de café da manhã Vamos para a sala de café da manhã Vamos voltar para a sala das flores Onde a gente estava tomando café da manhã Enquanto eu explico para vocês O que vai rolar Você ainda está usando a armadura? Vocês retornam para a sala de café da manhã E quando vocês estão retornando O baltão já vem atrás de vocês Vem balta Vem balta Que que vamos Todas as coisas foram retiradas Eu falo para Bambu O que que você quer para Bambu? Sei lá O que que tem de bom? Do que você quiser Do que você quiser Qualquer coisa Pizza de ostra Pizza de ostra Por favor Será que ainda tem um pouquinho De pizza de ostra? Ainda tem um pouquinho Dezendo Vinho Uma rodada de pizza de ostra E vinho para todo mundo Afinal de contas É quase o horário do almoço É O de jejum Prós Aquela refeição Quando não tem refeição É o café da manhã O segundo O de jejum É o segundo Elevens Foi muita emoção Essa armadura A gente precisa Oi? Brunch As onzinas As onzinas Não sei porque A influência infernal Que faria que a palavra Brunch Tivesse sido popularizada Em cristalha Mas Com certeza Então Comeremos as nossas onzinas As onzinas As onzinas é bom É isso Que na verdade São ostrinas No caso Pessoal Tem um evento Hoje de noite Eu não faço a menor E deve que seja Ele não falou nada Ele só falou Que deixar o chinelo Essa experiência Que a gente está passando Eu só entendi Que é um evento raro Que a gente tem que estar No Porto Valor Que vai ser muito legal Que a gente pode participar De alguma maneira De maneira ativa Que a gente tem que Entreter a bumbum Enquanto isso Assim Sendo meu pai Duas coisas Primeiro eu confio nele No sentido de que Não é uma coisa Que a gente vai Morrer Provavelmente Assim Não de propósito Ele não quer nos matar Eu acho Tirando metaforicamente Eu Mas Eu confio nele Nesse sentido Em todos os outros sentidos Não Então Só uma noção Que o seu pai Parece complexo Eu amo meu pai Ele é muito difícil Como eu disse Complexo Ele e a minha mãe Se equilibravam perfeitamente Mas ela morreu E ele está fora de controle O que também se aplica A mim E nós estamos tentando Competir para ver Ah você foi balanceada Em algum momento Eu diria que nós dois Estamos fora de controle De maneiras muito diferentes Mas eu estou pensando Do nosso ponto de vista Eu nem era uma bruxa Fascinante saber Que você algum dia Teve controle Ah sim Antes de ser uma bruxa O que eles esforçaram A vida inteira Para que eu não fosse E no momento Em que ele foi embora E ela morreu Eu me tornei Esses esforços Parecem ter sido Extremamente frutas Você é exatamente O pior do seu pai E o pior da sua mãe Parabéns O pior dos dois mundos Eu sou o pior do meu pai E o pior da minha mãe É isso Bom Eu vou junto Eu estou inteiramente Gente dentro Não Bauta Ah o Bauta Zaga Acho que Não aceitaram Não como resposta Você pode escrever Eu vou levar de novo Para mim Ele é É um humano A gente te impediria também O Bauta É um humano Tem uns 30 e poucos anos Ele é magrinho Tem uma testa alta Meio larguinha Com o cabelinho bem arrumado E aquele bigodinho Para cima Bem elegante Cabelinho arrumado Eu já tenho uma dúvida Bauta De que cor é o cabelinho dele? Castanho Ele pode usar o monóculo Às vezes Com certeza Ele usa para ler Ele já está com a carta Do Soren na mão E fala assim Ah eu sou um grande Fã do canto Do seu põe Mais do que na hora De eu conhecê-lo Se a situação Se violência eclodir Dessa situação Você sabe se virar? Ele está convidadíssimo Não importa Vamos levar Meu pai convidou a gente Meu pai não convidou ele E é por isso que a gente vai levar ele Eu entendi Eu só quero saber O quanto eu preciso me preocupar Com a saúde Do nosso amigo Bauta Você não precisa se preocupar Ele tira uma caneta do bolso E faz Eu tenho isso aqui E ele abre assim E ela vira uma espada Se você morrer Você tem dinheiro suficiente Para ressuscitação né? É isso Não está nos meus planos Morrer tão cedo Que ele agora Leve mais fé Neste financista premiado Mas alguém Alguém financiaria os diamantes Para te trazer de volta Ok Vamos saber A gente só precisa ter certeza disso Você já morreu alguma vez? Eu? Não e nem pretendo Você já morreu? Jamais Não que me lembre Você chegou perto várias vezes Tipo várias vezes Tipo Ninguém desmaia tanto Quanto você Mas até esse momento Eu também não tinha nenhum amigo Que teria dinheiro Para me trazer de volta Só por conta Eu estou só parando para pensar E agora o Lupita está tendo Um flashback De todas as nossas batalhas Da quantidade de vezes Que o moco caiu Voltou Caiu Voltou E eu estou pensando Se isso quer dizer Que você tem uma ótima constituição Ou uma péssima constituição Não é porque Você sempre volta Se vocês pensarem É muito impressionante Que a gente só tem aprendido Sindo até agora A tatufa Mas isso foi antes Ah eu não conhecia Ela não Ai Donk A gente só perdeu O que ele quis Em nossa defesa Os dois Levemente Se jogaram para morrer Vocês percebem Que isso indica Que ela vai olhar Para o bambu E a bambu já olha Para você e fica É claro Aposto que eles eram Os dois pequenos Eu ia falar isso Muito conveniente Os pequenos Sempre se jogam para morrer Que preconceitozinho Mais batido Em Dona Joconda Mas uma era uma ralph E outra era um gui Não Os dois eram ralph Os dois eram ralph Não era uma gnoma Eu não conheci ela É confuso A tatufa era uma gnoma Mas assim Ela Assim Realmente Pessoas pequenas Não dá para defender Mas a bambu está viva Foram outras pessoas Do grupo dela Que morreram É só uma coincidência estranha É Bom Eu posso atrasar Desde que eu cheguei Nenhum pequeno Morreu no nosso grupo E daí o que queria E foi embora Aquele cara não era pequeno Ele tem um metro e cinquenta Sei lá Pequeno de verdade Não é Eu sei Eu estou só pensando Se o que queria é pequeno Você também é pequeno Exatamente E eu estou pensando Que a Lupita Está se aposentando Em breve E que a altura média Do grupo está lento Bom Vocês querem ir no evento Misterioso Essa é a ordem Gente A gente tem que estar No porto de tarde Claro Bom Eu vou me arrumar Tem muita coisa para fazer Eu encontro vocês No vestíbulo Por favor A gente pode ir juntos Faz mais sentido A gente ir juntos Ele fala na carta Que tipo de roupa Ele não fala Eu vou Mas se você vai conhecer O canto do sol poente Ele já conhece Ele já agarrou Eita Então eu tenho certeza Que você saberá Com licença Eu vou atrás De alguns criados Para você ver Quanto tempo eles demoram Para voltar Com roupas de baixo Botas E tudo Que eu preciso Faça um teste Rol o D20 Eu vou dizer Que nesses quatro dias Não sou eu Nesses quatro dias A gente provavelmente Já repou Nos guarda roupa 13 Acho que sim Você encontra A Filipa Que é uma das criadas Que cuida dos quartos Principalmente do seu Que a gente já falou Com você algumas vezes E ela Diz que Algumas coisas Já foram providenciadas Tipo a calça Mas que as botas Provavelmente vão demorar Mais tempo Tá Tudo bem Eu só preciso de roupas Para colocar embaixo da armadura Outras roupas Eles Especificamente O que você quer Provavelmente vai levar Mais um tempo Mais outras roupas Eles devem ter Algum closet Que eu possa Dar uma olhada Em algumas coisas Tá Eu vou lá experimentar roupa Lá em cima Tá bom Eu vou junto Porque eu quero um vestido De bruxa bom Com muitos bolsos Eu vou achar um vestido De bruxa bom Com muitos bolsos Tenho certeza A gente vai ter um momento A Cora vai achar Vai achar um vestido E vai falar pra alguém Costura o bolso É isso Tá bom Vocês querem fazer alguma coisa Vocês vão só esperar A gente vai seguindo Vocês vão todo mundo Primeiro a gente vai Comer pizza Com Pizza de ostra É Eu vou com a Joconda Contar umas histórias Vocês ficam ali Conversando com a Bumbu Comendo pizza de ostra A Joconda e a Cora Sobem pra procurar roupas Vocês são levados Pra um closet bem grande Onde tem roupas De outras pessoas Que moraram ali Nenhuma explicações Não são dados pra vocês Mas tem muitas roupas Masculinas e femininas Então também tem Muitas coisas de armadura Tem uns escudos Pendurados na parede É uma sala de miscelâneas É Filipe o nome da roupa? Filipe Filipe Dá pra pedir Pra alguém ajustar Alguma coisa? Ah eu posso ajustar Pra vocês Claro Qualquer coisa for necessária Eu começo a pegar Esse, esse, esse Vocês vão Arrubando roupas Pra sua armadura Eu arrumo um vestido Cheio de bolsos Por que não? É isso Eu quero um vestido Cheio de bolsos Que for do seu agrado Preto Preto Fácil Combina com você Obrigada Não particularmente Muito elegante Tanto quanto o resto Porque ele é cheio De bolsos Mas de Alguém está muito Distrático Wild Assim Qualquer coisa Eu posso dar uma Rasgadinha nele também Deixar ele com uma Cara um pouquinho mais Claro É isso Você percebe Você percebe que Saudades da Maria Eu digo Desfia Que ela parece Um pouco nervosa Assim A Filipa E que ela Tá tipo Meio que Às vezes Ela tenta Falar com você Mas aí A Cora Tá meio perto E ela Deixa pra lá Você não percebe Nada Eu não percebi Nada Eu olho Eu fico olhando Um tempinho pra ela Pra ver se é isso mesmo Ela tá ali Arrojando Justando as roupas Em você Aí eu tento Disfarçar bem Assim Ah Vamos ali Para você Me ajudar Filipa Eu tenho que disfarçar Eu olho Mas eu Caga Continuo procurando Umas fitinhas Umas coisas Pra decorar Meu vestido De bruxa Ela fala pra você Quando você Sai Uma parte Fica Senhorita Jocunda Desculpa Mas é A senhorita Tem uma Uma visitante Que gostaria de falar Com você Mais discretamente Visitante? É Comigo? Sim É muito importante Ela disse Ok Eu vou Se não for muito conveniente Eu posso conduzir ela Para o seu quarto Ok Eu vou lá Calopi? Eu usei a Filipa Para isso Eu olho para a Cora Olho para os dois lados E falo Tá bom Você está bem amiga? Tá tudo bem Eu só vou Dar uma passadinha No meu quarto Tá? Tá Deixar as peças de roupa? Tá Tá bom Você deixou as peças de roupa Para ela ir ajustando E você vai para o seu quarto Eu desço para encontrar o pessoal de novo Você vai encontrar o seu pessoal Uh Eu bem os bolsos Você viu E você vai para o seu quarto Uma câmera que fica no outro lado Do palacete E você entra no seu grande quarto Com umas portas enormes De jimogu Umas janelas coloridas A cama com docel E uma penteadeira Sofá A peçaria na parede E ali Assim que você entra Tem uma pessoa sentada Um chá foi servido para ela E ela está Uma pessoa de capa Ela está sentada de capa Você reconhece Pelas mãos Umas unhas pintadas Delicadas Você Não sabe exatamente Quem que é Mas você reconhece Uma senhora Uma moça Que está ali Parada Ela fica em pé Olha para você Quem é a Gabi Lembra a Gabi Não Você nunca É uma humana Alta Com seus 30 E muitos Quase 40 anos Talvez um pouco De linhagem élfica Eita Ela tem um cabelo Preto comprido Uma pele clara Um olho escuro Com olheiras profundas Assim está bem maquiada Tem uma coisa familiar Um formato no rosto E você Imediatamente reconhece Como uma pessoa Que você procurou Mas não conseguiu acessar Obrigada a mãe Não, não A mãe da filha Eu travo Ela olha para você Ela olha para você também Assim Então é você Realmente O que você está fazendo Aqui Está pegando fogo Bicho Quase literalmente Ela ativa Você realmente cresceu Para ser uma Visão Nossa Olha Podemos Sentar Ela foi esperta De fazer isso Quando eu estava saindo Quando você veio me procurar Eu não podia te ver Naquele momento A minha situação É muito delicada A sua existência Como você deve imaginar Ela é Um segredo bem guardado Aham Eu Tive que manter você longe Do castelo Eu senti o meu O meu coração partindo Mas era necessário Ah Alguns dias depois Eu fui procurar por você Mas você já tinha ido embora O que eu acredito Tenha sido para o melhor Eu A dona e o Mish Cuidam bem de você Sim Muito melhor, né? Do que É verdade Com certeza Eu Como você pode ver Eu estou ótima Achei que eles iam criar você Como uma dama Mas você se tornou Uma guerreira O que? Não, não, não Isso é bom É bom Eu Assim você pode ter o controle Da sua própria vida Eu fico feliz Rola diplomacia Eu queria escrever Mas eu nunca soube O que falar Mas Enfim Desculpa Eu não vim aqui Para te perturbar Eu vim por um motivo Eu entendo que você Não queira falar comigo Mais neste momento E eu te dou razão Eu ouvi dizer que você Estava na cidade Por tempo indeterminado Fiquei temendo Que talvez você pudesse Tentar voltar A entrar em contato Comigo Ainda mais estando No meio de pessoas Tão influentes Como a Condessa A minha situação É delicada Novamente O reino aqui Não é mais o mesmo Dentro do palácio As coisas Não são mais O que elas costumavam ser E eu temo Por muitas coisas Agora Na segunda semana Do verão Eu estou Para me casar E começa Fica interessada Na história Com um Um Lord Ralph Da Campina O Barão da Vastidão É Lorde Cafezinho Ele é um Amigo pessoal E parte da corte Do Duque da Campina Tem uma fazenda Um viúvo Que precisa de uma esposa Para cuidar dos seus Seis filhos Uma fazenda Eu não sei Por que não estou sentindo Tanta empolgação Da sua parte É o Ralph Pouco importa Os meus sentimentos Sobre a situação Algumas pessoas Crescem para ter A agência da própria vida Como é o seu caso E outras Estão sujeitas A circunstâncias E fazem o melhor Que podem Eu sinto uma leve pena Se o que não é Mas as coisas Não vão bem Mas ela não Elaborou Foi descarta Você não quer Explicar melhor Por que Estão Tenta assim Questões internas As pessoas As pessoas que Muita coisa mudou Nos últimos anos E com O nosso problema De sucessão E Tornou-se Uma posição muito delicada Para alguém Como eu E eu preferia Me afastar Dessas complicações Ok Eu vim ver você Antes que você Pudesse me surpreender De alguma forma Eu Sei que você Estava me procurando Então eu gostaria De saber o que Você gostaria Vim Oferecer a minha presença De maneira discreta De verdade Nessa altura Do campeonato Nada Fico feliz com a visita Feliz que alguma vez Qual é o nome dela? Eu não sei Ofélia É para você perguntar Ah não Não Mas eu Sabe É o nome dela Qual é o nome dela? Ofélia É que a Gabi não lembra É Já está de bom tamanho Só o fato de você ter vindo Isso já significa muito Na verdade Eu Tenho só uma Pergunta Que você é minha mãe Eu sei Agora Sobre meu pai Ela senta Não faz sinal Se você sentar na frente dela Pega uma xícara de chá Mas eu sento Eu queria que você soubesse que eu Essa situação toda me entristece Não foi fácil para mim Eu sempre me preocupei com você Eita Ela vira A Donatella Fazia o favor de mandar notícias ocasionais Discretas Mas eu acredito de fato Que tenha sido o melhor Assim O seu Seu pai Eu conheci ele Brevemente Mas Mas nós nos apaixonamos Perdidamente Eu pelo menos Me apaixonei Ele passou alguns meses No castelo Ele fazia parte Da guarda de honra Do Gan Nirupama De quem? O Gan Nirupama Faz um teste De conhecimento de história Por que não? Droga Conhecimento de história O Gan Nirupama 21 Gan é o nome dado É o título Do chefe De um dos clãs De Um dos clãs rizianos São as pessoas importantes Eles seriam quase como se fossem os nobres Assim Eles Eles são mais Nobres guerreiros Do que simplesmente nobres Mas é isso Então você imagina que esse seja Pertence a alguns dos Algumas das Famílias Dos clãs Rizianos E o resto? Gan de Nirupama Nós passamos Alguns meses Nos encontrando Discretamente Ele era Forte de confiança Do Gan Ele era Um espadachim Formidável Venceu muito Nos torneios Da corte Naquele ano Pro desagrado De todos Os nossos Cavaleiros Da corte Um homem Muito bom Orgulhoso O nome dele O nome dele era Calamidade Eu Quando soube de você Eu escrevi pra ele Mas ele nunca me respondeu Mas eu suspeito Que talvez ele não tenha Nem recebido Essa carta Mas ele Foi embora Ele foi embora Conga Conga Sim Quando eles Se retiraram Da missão diplomática Ele retornou E nós nos despedimos Ele era Guarda de honra Ele era tipo Um nobre companheiro E quando você descobriu Sobre mim Então O Vovô Não Seu pai Nunca foi atrás dele? Uma pessoa Na minha posição É Posso dizer que o meu pai Não ficou nada feliz E que Eu Fui Eu quero dizer convencida Embora eu acho que é importante Dizer que nada disso Nunca esteve sob Meu poder de decisão E eu fui Levada Pra ficar com A minha prima de segundo grau Donatella E Ter Desculpa Agora o nome da prima de segundo grau? Donatella É a minha É a tia da Jacob Tá ok Por uma questão de saúde Me foi E de certa forma Nesse caso De um desejo meu De levar A gravidez Até O final O plano Era Que você seria encaminhada Pra um lugar Onde seria cuidada Mas os seus tios Se afeiçoaram A você Tão com dificuldade E E E Eu dou um sorrisinho Se eu tivesse ficado com você Joconda A gente teria Ido Viver na rua Vivendo de favor A gente não teria tido nada Eu teria tido que trabalhar Não sou capaz de trabalhar Não sou capaz de fazer nada Além do que eu sei fazer E você não seria uma criança educada E treinada Você seria uma criança de rua Eu encosto nela E faço ela parar de falar Tipo Tá tudo bem Cala a boca Eu agradeço a Lilianor Que pelo menos Uma de nós dois Tenha agência Pra viver a sua própria vida Se eu puder fazer Mais alguma coisa Pra você Acho que não Ela falou que o pai tava morto Não Só que ela acha Que ele não recebeu a carta Espero que você seja feliz No salário da bastidão E eu espero que Você encontre a sua felicidade Eu peço pra que você Por favor Não me procure mais Que você vá atrás Da vida que você quer Se você Seja ela a vida de uma dama Seja a vida de uma guerreira O que for do seu Se eu puder te pedir Seja uma coisa Que você Por favor Talvez isso seja demais Mas Mas se eu puder Uma vez na vida Falar como sua mãe Se você puder Por favor Não deixar que os outros Decidam nada Por você Eu serei feliz Por favor Não seja como eu Eu só rio E faço Tá bom Eu Eu viro as costas pra sair A hora que eu estiver perto da porta Eu quero virar pra ela E falar Estranhamente Eu te perdoo E ela começa a chorar E senta de novo No chão Põe a cara Assim O rosto na cara Aí eu demoro um tempinho Pra realizar isso Uh Penso bem E eu não sei porquê Por mais que você fale Que eu não devo mais te procurar Em geral As pessoas Voltam a aparecer Talvez não seja a última vez Que a gente se veja O futuro é um mistério Eu nunca imaginei Que eu fosse casar Com o Ralflin da Campina Vamos investir na fazenda Do Ralflin da Campina Eu diria que dessa vez Eu dou uma risada Muito de boa Sincera E falo De verdade Espero que você seja Mais feliz no salário da bastidão E aí eu saio Ok Saio tremendo Eu tô fingindo que eu tô bem Mas eu bato a porta Eu faço Eu canso Eu dou uma sentadinha no chão Assim Então eu tremendo Diretamente Do lado de fora do teu quarto E aí tu volta Se juntar com a gente Eu fico do lado um tempinho Tremendinho E depois Aquela situação em que Em vez de ela ir embora Você foi embora E aí ela tá chorando Dentro do seu quarto Você fora E nenhum dos dois Sabe o que fazer E aí eu não quero voltar lá E aí eu vou atrás De onde a Cora tava Mas a Cora já desceu Pro pessoal Você volta pra onde A Filipa tá costurando As coisas na sua roupa Eu já tô ter... Você tá bem senhora Eu abraço a Filipa Claro Ela te abraça A Filipa deve ter se enroscado Peraí Perdão Perdão São esses anéis Tudo bem Obrigada Filipa O prazer é meu Eu fico processando isso um tempinho Esperando ela terminar de costurar a roupa Ela termina E experimentar Enfim é isso E quando você termina de vestir Suas roupas elegantes Eventualmente Do jeito que... Não tem as suas botas Que você queria Mas tem roupas decentes Pra você vestir com a sua arma Botas provisórias Tá tudo bem É tem botas Tem ótimas botas Só não tem as exatamente do jeito que você queria Tá eu vou pegar novas E esperar que eles me tragam as que eu queria Uhum Muito bem Vocês que tão lá embaixo Gostariam de fazer... Oi? Enchendo a cara de pizza de vinho A gente fica rouboso Pizza de vinho E um cálice de osso Pizza de pizza Só vinho com morega Eu fui prática Onde é que a Gioconda tá? Ah ela tinha que experimentar Ela tava conspirando com a Filipa Não sei o que aconteceu Mas eu deixei ela Conspirando com a Filipa Ah eu acho que é isso A gente vai contar umas histórias pra Bambu Porque a gente foi dada essa missão A gente vai comer umas pitas de ovo estranhãozinhas Beleza Saí do lado do quarto Eu posso tentar passar na biblioteca Ver se eu consigo Falar com o Vecin? Ah A biblioteca da cidade Não tá Não a biblioteca foi uma... Vocês assumiram que o Vecin foi na biblioteca Mas ele não disse onde ia Foi no Vecin ou foi impressão minha? Vecin Combine Ah eu achava que tinha uma no palácio Vecin se eu saí de... Não tem, tem uma Mas ele deu a impressão de que ele estaria fora da propriedade Tá Eu vou tentar dar uma passejinha na biblioteca E tem alguém que cuida da biblioteca Não, nem passei pra você Não, não Você tá na biblioteca? Não dá Você tem servos que seguem ali Qualquer lugar que você esteja Mas não tem ninguém que tá administrando a biblioteca É uma biblioteca tipo... Pra todas as salas que isso aqui tem A biblioteca é meio chifrinha Assim Ela deve ter uns 10 mil livros Mas é uma sala não muito grande Mas tem muitos livros ali Eu pergunto pra Filipe Filipe Se eu precisasse descobrir o que aconteceu com alguém Ou pelo menos achar algum registro dele em algum livro Pra quem você perguntaria aqui dentro? Discretamente Provavelmente o mordomo é quem tem mais contatos e influência Não, 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 não Mas talvez o secretário Eu queria alguém que fosse mais discreto E que não fosse diretamente a condessa Falar algo que eu tô procurando Não, não, não posso saber Você quer que alguém procure por essa informação Ou você quer alguém que saiba a informação? Eu quero alguém que me ajude a achar Certo Só que me direcione Certo, nós podemos conversar com o secretário da casa E ele está acostumado a manter os segredos dos seus hóspedes Eu vou pensar nisso Eu não sei se eu quero sair falando o que eu tô procurando agora Mas também não, não Não é um problema Tá Eu vou descer lá e encontrar com a MC Bom Vocês se reúnem, tem alguma coisa que vocês gostariam de fazer antes de participar? A gente repara na cara de choro da Geoconda ou eles estão? Depende como elas estiveram Eu vou... Eu claramente não sei disfarçar, gente Eu claramente cheguei lá, pedi um copo de vinho Tomei inteiro Demais E sentei na frente de vocês Amiga, o que aconteceu com a Felipa? Você estava tão feliz com a sua armadura E ficou ótimo E a sua cara está meio roxa Porque eu imagino que uma pessoa vermelha A cara não fique vermelha Então... A gente tem que fazer um... Aconteceram algumas coisas Posso contar daqui a pouco? Pode, claro Vinho Pinta de ostra Tem como fazer de calabresa? É claro Eu falo pra alguém com cheddar E ela é providenciada Sem cheddar Nem no mundo de fantasia Calabresa com cheddar fica bom A gente aceita pizza de ostra Mas a gente... Calabresa com cheddar Mas alinha pra gente a calabresa com cheddar Mano, pizza de ostra é fantástico, sabe? Tem que ser Nunca comi, mas comeria todas Eu imagino que deve dar trabalho de comer Sim Graças a Deus A gente fica lá até em meio... Assim, que hora que é? É que ele falou que era... No meio tarde É no meio da tarde É no meio da tarde Então a gente... Ô Bambu, o que que é no meio tarde? Que que esse maldito... Eu peço pra um dos caras chiques da casa traduzir Que horas você iria num lugar se alguém te falasse que era no meio tarde? Eu pergunto pro mordomo, sei lá No dia de hoje... Às três e meia Três e meia Tá bom Isso bate É sentido, né? É o meio entre o meio-dia e o sol se põe É, exatamente Entre 0 e 6 Então a gente vai emendar as onzinas no almoço E depois do almoço a gente vai se preparar pra ir pro rolê encontrar o ouro do valor Perfeito Tá bom Então... No meio tarde O eco da neblina se dirige ao Porto Valor O largo porto onde ficam várias embarcações bonitas Principalmente aquelas dos ricos Tem algumas voltando de passeio do mar a essa hora Outras que estão sendo limpas por umas pequenas equipes Vários navios de médio porte sendo carregados Levando coisas pra dentro Alguns sendo descarregados É o porto em que a gente foi... ou não é outro porto? Aquele porto em que a gente foi atrás do... Eu não me lembro Ah, sim, sim É o mesmo porto em que vocês vieram atrás do Jaraki alguns dias atrás Tá? Legal Conhecemos bem Sim, a Marina fica numa parte desse porto sim Sim, sim Mas é o mesmo lugar Ah, isso... quantas horas a gente perdeu ainda? Agora é meio tarde Agora é meio tarde Não sei se perderam Tá beleza, eu vou só assumir que nas horas livres a Gioconda ficou fazendo pequenos favores pro Gervásio Tipo, procurando suprimentos A Lupita A Lupita Desculpa Seu senso de identidade tá frágil Eu tava notando todas as coisas da Gioconda Só... Tá bom, sim Procurando suprimentos É... Hoje é no Vanera, né? Ou seja... Não é um dia útil Tem mais coisas fechadas E tal Poderia ser foca É... E vocês chegam lá vindo essa movimentação no porto Umas famílias voltando Ou outras pessoas que tão ali almoçando e bebendo nos seus barcos e tal Assim que vocês chegam Vocês... São abordados Você vê eles se aproximando assim Vocês vêm vindo na direção de vocês Um Halfling Garoto assim Com um cabeção Usando um sobretudo de capitão assim E um chapéu Que assim que vocês se aproximam Vocês vêm que São novíssimos assim Primeiro uso assim Fumando um cachimbo Boa tarde, eco da neblina Sua tarde Sua fama caminha à frente de vocês Vocês percebem que ele claramente ensaiou isso Ok O meu nome é Capitão Estibordo E eu serei o guia de vocês na jornada de hoje Legal Muito prazer Cara, então... Estibordo Muito bom Não, Estibordo 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 Miralua Que nome é isso? Claro Claro É... O Balta fala Desculpa Nós vamos... Algum lugar sendo conduzidos por um Capitão criança? É isso mesmo? Confere É uma criança mesmo? Ele deve ter... É um Halfling adolescente 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 Ele deve ter... Ele é pequeno ou ele é pequeno em cidade? Ele tem entre... Ele tem o equivalente entre uns 15 e uns 18 anos no máximo Você não queria o prazer de conhecer o sol poente do não sei o que? O canto do sol poente Ah sim, esse é o senso de humor dele, venha Bom... Balta, andando com a gente, você as vezes tem que só aceitar e ir com a onda Só aceitar e ir com a onda, muito bem É assim que a aventura chega em você, Balta Você não pode controlar a ventana Na onda, normalmente É isso Eu conseguiria reconhecer se isso é só o pai da cor usando um disfarce? Faz um teste de percepção E você tem uma experiência com os disfarces É? É 100% possível Ok, bem pra caralho, é 30? 30 Você vai... Assim, olhando de cima a baixo este moleque A medida em que vocês vão andando Procurando qualquer sinal de que isso seja uma ilusão E a medida em que vocês vão chegando perto do final do Porto Você tá, assim, muito positivo de que não é Você olha e fala Não, isso parece ser uma pessoa real Ok Eu estou olhando muito e Assim, a física é muito boa Ou, assim, se isso for uma ilusão É tipo Aí você não sabe mais o que é a realidade e o que não é É melhor eu ser enganado Exato O Moe entrou, tipo Eu vejo ele surtando Ele fala assim Mas meu pai é muito bom de ilusões É o... E agora claramente tava lendo a sua mente Porque ela faz isso A única coisa que você percebe É que esse sotaque é falso, na verdade Ele tá sendo assim, percebe, consegue Com certeza Com certeza É só, ok Tem algo em ser, tem outro sotaque Ele vai apresentando pra vocês o Porto ali ao redor Falando coisas E você percebe que o sotaque, quando ele não tá prestando atenção Desaparece Só Ele quer fazer um sotaque portenho Por algum motivo Ele quer muito parecer que ele é um cacão do alto mar É Aquele manjo das coisas E vocês vão andando pelo Porto até um cantinho No final do Porto, depois da Marina Onde tem uns diques de madeira Algumas dezenas de barcos grandes, apinhados Assim, alguns barcos um pouco menores também Alguns antigos Alguns lugares que você vê que tipo Não, tá os barcos que precisam ser renovados Estão aqui, foram abandonados E vocês vão seguindo pra um Uma dessas grandes pranchas de madeira Um desses grandes diques No final dele, assim Entre dois barcos de médio porte Tem um pequeno barquinho A vela Recém pintado de azul escuro Em que assim que vocês veem Ele tá escrito em letras brancas no casco Que acabaram de ser colocadas Nem secaram ainda Miralua Contemplem o Miralua Vocês têm permissão para subir a bordo Qual é a cor que você falou? Azul escuro Eu sinto que ele tá interno Me dá uma lição Mas tudo bem, vamos lá Enquanto vocês vão subindo a bordo Saindo da parte interna do barco Tem um jovem chiflin de pele vermelha Assim, um cabelo completamente raspado Um chifrinho lascado Também usando roupas novas e elegantes Assim, um gorrinho que tá bem pra trás Assim, que dá pra ver a careca dele inteira Capitão! Como sempre, na hora perfeita Os ajustes já estão todos terminados Eu só preciso fazer uns jajustes pra que tenha tudo ajustado A jajustes A jajustes A jajustes A jajustes é muito fofinha É uma criança Ele também parece jovem Esse parece ainda mais jovem Ele deve ter tipo uns 13, 14 anos E ele tá fingindo que ele é o quê? Que ele é... É... sei lá Qual que é a cor dele? É vermelho Agora, quanto mais eu conheço seu pai, menos eu tenho A Lupita tá se sustentindo muito com alguém que foi uma jovem em barco Não tem Não tem Eco da Neblina, conheçam Tempestade Tempestade, Eco da Neblina Muito bem, Tempestade Eu vou entreter os nossos tripulantes enquanto você faz os preparativos finais E o nosso associado? Ele saiu Ele saiu? Saiu 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 pra onde, Tempa? Ele pediu pra não dizer nada, Capitão Bom, eu sou o Capitão do Nervo do... Eu sou o Capitão do Miralua E eu exijo que você me diga, Marujo Tá bom É... Ele disse que ele queria fazer uma entrada triunfal E aí vocês escutam uma fanfarra Vários instrumentos de so... Fijã Fijão 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 Fâ FBO Deixa eu achar uma boa playlist pra isso Mano , seu pai ridículo É... O mó tá usando todo o treinamento dele de monge pra não expressar nenhuma... Nada enquanto o ent Unger de vergonha ali Agora tá chegou Ah jogou Shoot no marce em Ló sales de milho Já危u, tá muito feliz Ono muito ridículo Isso é muito tipo o sonho de... Ela tentou fazer umas coisas assim na infância muitas vezes. Tipo, eu sou a capitã desse barco. Sobordo. Vários tambores. E no pier, de repente, vem vindo uma banda marcial. Vários humanos. Meu Deus. Meu Deus. Esfiando o tambor. Meu Deus. Eu quero mostrar a reação da Bambu enquanto isso. A Bambu tá entretida até você. Ok. Tá. A Bambu conhece, cara. O clássico, Soren. E aí eles vão seguindo... À medida que eles vão parando em fila, eles vão... Vão parando. Vão parando em fila até o final. Toda essa banda. Deve ter umas 40 pessoas assim. Até chegar na última pessoa. Um... Para ali na frente. Tira um... Pergaminho. E alguém toca... Respeitável público. Recebam com alegria e empolgação. O bardo viajante. Cronista da memória. A voz dourada do mar plácito. Guardião de saudade. Virtuoso duque honorário de Bela Vista. Primeiro bardo da sonata arcana. Sabedorista do amor. E a voz da razão de Nish. Soren Galiel. O canto do sol poente. E aí do meio de trás de toda essa grande banda marcial. Vem andando o canto do sol poente. Yeah. Estranhamento... Estranhamente parecido com a Cora. Com seus longos cabelos castanhos. Olhos claros. Um rosto bonito. Um sorriso perpétuo. Assim... Uma versão carismática da Cora. Uma versão carismática da Cora. Eu consigo ver. Eu imagino tudo isso. Mais um cara que deu uma envelhecidinha. Então ele tem só um... É que ele é um elfo. Ele é um elfo? Ele é jovensíssimo. Eu vou envelhecer antes dele. Eu achava que ele já era meio elfo. Ele é um elfo, é. Entendi. Entendi. Assim... Em termos humanos ele pareceria que ele tem 33 anos. E ele vem andando pelo meio do grupo, assim... Sorrindo. Assim que ele vai passando pelo meio da banda, eles continuam tocando. Donzelas vão desmaiando, caindo na água. Um golfinho pula por cima do pier. Assim que ele tá chegando perto, assim... Cai uma estrela cadente do céu. Ele abaixa pra pegar ela. Dá um beijo e joga pra uma pessoa da banda que cai na água. Tchua! 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 Bota zero pra subir. Até ele parar, na última pessoa que sobrou em cima do pier. O... A pessoa que a denunciou ele, que tira de um estojo um violino. Entrega pra ele. Um cerimônia, assim. Ele pega o violino. Toca uma nota grandiosa. E vários pássaros coloridos vêm tirar uma capa que ele tá usando dos ombros dele. E com essa onda de música, as pessoas que estão caídas dentro da água começam a aplaudir. Ele faz uma mesura. A gente vai aplaudir também. Eu vou... O Tempestade e o Batazar também estão aplaudindo e ele vai subindo no barco. Aí a Bambu fala, é sempre um entretenimento viajar com esse cretino. Mas a chance do golfinho ser, na verdade, um druido. Ah... Eu acho que é tudo uma ilusão, cara. Eu sinto que eu fui... Eu peguei muito leve com um moletinho de ovos de codorna. Claramente preciso step up my game. É. Help? É. Soren Galeel entra, tira o cabelo da cara. Eu faço assim. Esses meus fãs não me deixam em paz, ele diz. E aí ele bate palma e todas as pessoas que estão na água se dissolvem em poeira mágica. Menos o golfinho, que provavelmente era um druido. Mas não há nada. Eu fiquei tipo... É minha esposa! Ela morreu. Ai, ai. Não há nada como uma recepção calorosa, não é mesmo, meu querido Mo? Cara... Boa tarde, eco da neblina. Boa tarde. Boa tarde, meu capitão. Estamos prontos? Sim, senhor, canto do sol poente. Ah... Na verdade, a gente não tá. Ainda falta arrumar o... Poupe-me dos detalhes, meu querido Marujo. Eu confio no talento de vocês pra que a gente possa partir assim que possível. Me mostrem esse barco, por favor. Ele olha pra vocês assim. Vocês estão... Na parte de cima tem tipo um lugar pra vocês sentarem. É isso. Tem uma parte de baixo que de fato tem uma cabinezinha assim, mas é um pouco melhor que um barco de pesca. Eu posso... Tem um teste que eu possa fazer pra ver se essas crianças fazem alguma ideia do que elas estão fazendo. Claro. E que a gente não vai morrer todo mundo no oceano imediatamente. Pra chicar as cordas. Faz um teste de... Cê diram que cê tem algum conhecimento naval? Com certeza. Eu acho que ele é... Considerando que ela se infiltrava o tempo todo querendo entrar nos barcos da mãe e... Era tirado o tempo todo do barco, tipo, não. Faz um teste de conhecimentos de engenharia, por que não? Não. Isso é um mundo natural. Eu tô muito impressionada com as ilusões. Este é um barco e as pessoas estão fazendo coisas de barco e... É surpreendente que eles saibam fazer tantas coisas, sejam elas verdade ou não. Eu acho que a gente passou muito tempo num barco, todos nós deveríamos saber pelo menos um pouquinho. A gente vai morrer imediatamente. Quando cês vão ali se preparar pra sentar, o Balta vem... Insigne primeiro bardo, sou um grande fã, meu nome é Baltazar Rouchard, também egresso da Sonata, desculpa. Financista premiado, cê deve ter ouvido falar de mim. Também é um cara da Sonata. Ele é da Sonata, ele falou? Também é egresso da Sonata. Ah, é egresso. Ah, claro, senhor Baltazar, como não haveria de conhecê-lo. Por favor, conte tudo pra este pepino aqui, ele é o meu familiar. E aí ele tira um pepino, entrega pro Balta, aí o Balta tipo... E aí ele começa tipo... Ah, então, porque eu me formei em Tawana, ele vai ali pro canto do barco e começa a conversar com o pepino loucamente, assim... Ele tá sendo tão velho. Quem é esse rapaz? Ele queria te conhecer. Ah, bom. Você tá tendo um grande dia. Eu vou dizer que é uma experiência bem diferente de quando você tá disfarçado no meio de um evento e eu tenho que te segurar. É, eu sei que eu sou muito mais charmosa nessa forma, mas eu também sei que eu sou muito apalpado. Eu não te culpo por sonhar com tempos melhores. Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Como estamos nos sentindo no dia de hoje, meus queridos? Por que não? Mas que carinhas vocês estão? Parece um pepino do mar com alguma criatura. Não, é um pepino. É um pepino. É um pepino. É um pepino. Tudo bom, pai? Bom dia. Como vai? A querida Filingrata, como vai você? A Filingrata está excelente. Excelente. Hoje é um dia excelente, não é mesmo? Sim, hoje é um dia excelente. É, afinal, a pausa das duas, você sabe. A pausa das duas. Como poderiam te esquecer, não é mesmo? Claro, tenho certeza. Como? Enfim... Eu acho que eu não posso mais ser mais rendida hoje. Sim. Não, hoje foi um grande dia. Eu nem sei do que aconteceu com você, né? Hoje foi, é... Você está realmente com uma carinha de tristeza. Mas não se preocupe, Joconda. Hoje o dia é para alegrar os nossos humores, nos divertir e para que vocês conheçam coisas magníficas sobre a vida. Terríveis também. Vamos lá. Muito bem. Estamos curiosíssimos. Eu tenho uma pequena dúvida aqui. Conto o que aconteceu com o rapaz, o garbudinho, o grande mestre. Eu tenho uma pequena dúvida, o garbudinho. E a gente se esquece. Eu quero dizer... Eu quero dizer... E também, Joconda. E... Bi... 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 Não? Não. Não, não. Di... Di... É o Kikirin. 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 Muito obrigado. Alguém é educado neste lugar. Muito obrigado, senhorita. Você conversou com muitas vezes na sua cabeça e você não lembra da voz dele, pai? Eu lembro plenamente da voz dele. Ele não dizia muito o nome dele. Kikirin não se apresentava, assinava. Não assinava, é. Tinha um limite de palavras. Não, mas ao invés de falar Kikirin, ele falava amigo da sua filha toda vez. O Kikirin tá cuidando do templo dele lá em Triporta. Que deprimente. Cuidado de um templo. Abra uma loja de uma vez. Fazenda ou loja de poções, pai? O que você acha? Se você tivesse que ter uma fazenda ou uma loja de poções, qual dos dois você teria? Olha, eu diria que, embora a loja de poções geralmente ofereça lucros mais a curto prazo, a longo prazo, ter terras é sempre muito melhor. E sem contar que a vida é campestre quando você precisa se retirar pra... Nada é como viver entre cabretas e vacas, não é mesmo? Leite fresco. Você pode montar os seus próprios cavalos. Parece uma coisa meio sonata arcana. Aparentemente eles têm isso em comum, né? A ideia do Baltazar. Eu diria que é uma tendência pro futuro. Fazendas, uma tendência para o futuro. Uma tendência. O arcadismo tá chegando com... O arcadismo tá vindo com força. Entendi, entendi, entendi. Mas posicionalmente interessante sobre o Kikirin, considerando que a sua parte também não tinha um clero que virou... que está cuidando de um templo. Pois é. Precisamente. Precisamente. Vocês sabem que eu falo com propriedade deste mal que aflige os religiosos deste planeta. Os templos. Ah... Há de se aposentar para cuidar de um templo. E o Kikirin foi cedo, né? É. Foi. Jovem. Ele tinha uma cara de cansado mesmo. Ele tava cansado desde o começo. Ele não era tão jovem também, né? Eu lembro de uma coisa assim, o Kikirin não... Ele era jovem pra um Deori. Ele era jovem pro Deori? Ah, foi a primeira versão do Kikirin. Ele já tinha uma cara rabugenta. Ele tinha 40 anos, mas 40 anos é jovem. Sim, o Deori não é... Animados? Sim. Ah, preocupados, mas sim. Deu, tô coitada. Você... Tem um talento pra chegar no cerne da questão. Eu acho curioso. Eu noto como meu pai sentiu falta do Kikirin, mas não sentiu falta do Kikirin, que da última vez tava lá. Eu falo, os dois tem uma incompatibilidade. Você percebe, né? Do senhor. Hum. Até tentando pegar o lugar do velho. Eu reconheço alguém que apoia as ideias bem ruins da minha filha. E... Ahn... Melhor mantê-la afastada, não é mesmo? Ahn... Seu... Como é o nome da sua pergunta? Soren. Soren. Seu Soren. So Soren, por favor. So Soren. So Soren. So Soren. É... Pra onde a gente vai hoje? Ahn... Sempre com boas perguntas. A sua curiosidade não nos falta, Joconda. Eu não vou estragar a surpresa. Mas eu vou dizer algumas coisas. Nós... Do que vocês sabem... Aliás, vamo lá. É um evento, de fato, tão raro quanto eu prometi. Ainda mais, na verdade. É uma única oportunidade de ver um evento tal qual esse que vocês terão na vida de vocês. Inclusive... Quiçá na minha. Com certeza. Com certeza, né? Minha. Vocês... Definitivamente... Não vão gostar. Ahn? Legal. Mas talvez vocês acabem gostando um pouquinho. Ha! 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 É... O que vocês sabem sobre a Ilha das Brumas? Que é uma ilha assombrada que tem no Mar Plácito. Tá. Ahn... Ahn... Tem lendas sobre ela, assim. Uhum... Ahn... Ahn... Ela fica... Você sabe, Joconda, que ela fica um pouco para o oeste. E que ela tem uma fumaça perpétua que faz com que seja muito difícil de atracar nessa ilha. Ahn... E que quando você passa perto dela, as pessoas geralmente costumam ouvir gritos. E ela é meio tensa. As pessoas evitam ela. Dizem que tem um grupo de elfos canibais que moram por ali. Uhum... Dizem que é uma base de tortura secreta dos magos reais. É... O que as pessoas sabem é que se você vai pra lá, você nunca volta. E... Enfim... Quanto você tirou? Vinte e quatro. Vinte e quatro. É uma lenda muito antiga, assim. Dizem que, de fato, tem uma atividade mágica forte de lá. Uhum... Uhum... Ahn... Ele perguntou o que a gente sabe se é belizando. Algumas coisas... Não, é um lugar que eu pensaria em passar férias. Mas nós não estamos... Sobrado? Assombrado, né? Sobrado. É uma ilha com sobrada. É uma ilha com sobrada. É uma ilha com sobrada. Talvez o Dardilha. Talvez o Dardilha. Ahn... Ahn... Você poderia dizer que ela é assombrada. É só o que eu sei. Assombrado. Meu pai é bardo, mas ele não me contou essa história. Não. Com muitos bons motivos. É o tipo de história que é melhor vivenciada. Você falou que terá coisas intoleráveis e o quê? Coisas intoleráveis e... Um terrível gosto de injustiça. Ah, tá. Então ele tá nos levando pra uma ilha assombrada com coisas intoleráveis? E gosto de justiça. E gosto de justiça. Mas também com comida boa, bebida, fogo, uma festa. Ahn... Coisas que vocês não vão gostar, mas talvez vocês gostem um pouco. A festa tem a ver com as coisas assombradas? Ahn... Bom... Tem pessoas vivas na cidade. Lupita, você faz perguntas muito técnicas que eu não sou capaz de responder por aqui. É pior que o eixo vertical? Pior do que o eixo vertical? O que é pior? O que é melhor? O que é igual? O que é diferente? Ele tava exatamente dessa forma. Tinha comida, bebida, fogo. Gosto de justiça, festa, coisas intoleráveis. Tinha tudo isso lá. Será uma versão completamente diferente de coisas muito parecidas. Entendi. Perfeito. Muito pior. Mas também muito pior. Muito pior e muito melhor. E muito mais exclusiva. Porque, como eu disse, uma oportunidade única. Ok. A gente tá se especializando nesse tipo de evento deplorável. Perfeito. Vamos nessa. Só que dessa vez ninguém tá nos oferecendo dinheiro por uma missão. A gente tá indo apenas porque é meu pai. A gente só entrou. Se você fosse qualquer outra pessoa. Apenas pelo prazer de acompanhar este humilde cronista numa aventura de um dia que vai abrir a cabeça de vocês de uma forma que nenhum evento leiloável poderia jamais. Quando você está nos denominar humilde, a sua cara ainda arde um pouco ou não mais? Por quê? Ao longo dos meus trezentos e poucos anos, eu não conquistei nada além de humildade. Entendi. Perfeito. Capitão Supremo, mira a lua. Tá pronto pra partir da Ilha das Brumas. Pra Ilha das Brumas, desculpa. Então vamos lá. Vamos nessa. Ele levanta assim, olha pra você e fala Em minha defesa, quando eles me convenceram a fazer parte dessa sociedade eles deram a entender que o barco era muito mais imponente, tá? Mas a sua mãe teria gostado. Eles te convenceram? Isso é incrível. Eles me convenceram a fazer parte desta... Ah tá, tá bom. A participar da sociedade sobre este barco. Ah, perfeito. Perfeito, perfeito. Ele é pequeno, mas é mais de qual? É pequeno. Ele me lembra sua mãe de certa forma. Ele é pequeno, ele é envelhecido, ele resmunga o tempo todo. Perfeito. E ele tá prestes a se enfiar num lugar onde ele jamais envelhece. Vai. Isso soa como nós, mira a lua. Ele levanta assim, ele tira das roupas uma corneta e ele sopra uma corneta. Que sopra um vento. E o barco de repente faz... E vai sendo levado pra além do pier. E... 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 Seguindo primeiro pra... Norte. E vocês vão rapidamente, vão a uma velocidade de estonteante pra um barco. Sendo conduzidos por este vento sobrenatural. Sendo levados para o meio do mar. Enquanto vocês ficam ali tranquilos, os meninos vão amarrando e desamarrando coisas. Operando as velas de um lado pro outro. E a tarde vai indo à medida em que vocês vão avançando com mira a lua. A Gioconda só quer fazer uma observação. Uhum. Cora. Uhum. Não era hoje que a gente não deveria navegar? Eu disse isso, não disse. E enquanto essa... Essa onda... Não tem um número. Esse vento leva vocês por cima de uma onda. E vocês falam... Psss. Em Gioconda. Sim. Sim. Hoje é o dia pra evitar o mar. E ignorando... Novamente os... Os... Os astros. Os astros. O Miralua segue viagem na direção da... O que é bem típico de Miralua? Morte. Da Ilha das Brumas e de tudo... Vamos navegando por um mau presságio. Que este lugar possa reservar. Mas isso só no nosso próximo episódio. Claro. Claro. É, pessoal. Estamos de volta. Partiu. Partiu. Partiu Ilha das Brumas. Já. Se você está curioso para saber o que vai acontecer, nós voltamos na semana que vem. Com o Mas. Com o Mas. Não com o Mas. Mas com o Mas também. Porém, contudo, todavia. Entretanto. Entretanto. Escreve aí nos comentários. O que você faria no nosso lugar. Exatamente. Conta para a gente. Eu não estaria nessa situação. Ponto. É. Não siga conselhos dos seus pais. Nossa, retornamos. Confira o Orozco. É isso. Semana que vem com mais. Muito obrigado por estarem aqui. Os pais da Levinas são uma coisa. Os pais da Levinas são uma coisa. São. São. Eles são uma Levinas. Sejam bem-vindos de volta a vocês. E a gente volta semana que vem. Amamos vocês. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau.